Boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Eliseu Rodrigues, sou docente do Departamento de Ciência e Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho a honra de coordenar o segundo EBDA, que é integrante do First International Webinar Series, Talking About Bioactive Compound. Esse evento é organizado em colaboração entre o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, com, então, colaboração com o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também da Universidade Federal do Pará. E também integram, participam, então, da organização desse evento, Instituições da Espanha, a Universidade de Granada e do Instituto de La Graça. Então, esse evento, só algumas informações iniciais sobre esse evento, ele terá todos os web, esse webinar terá duração entre 60 e 90 minutos, sendo a primeira parte destinada uma palestra, e teremos a honra de ter a presença do professor Renan Xistel hoje, então, a primeira parte é essa palestra. Na segunda, nós teremos o quê? Um espaço destinado à discussão desse tema que será abordado. Então, esse espaço será também destinado a perguntas, então, se fiquem bem à vontade para nos enviar perguntas, e, além dessas perguntas, nós teremos a discussão com os convidados especiais que nós teremos hoje. Então, esse evento, ele é inteiramente gratuito, está sendo transmitido via YouTube, e quem quiser saber de eventos futuros relacionados a essa mesma comissão organizadora, pode se inscrever no canal. Serão emitidos certificados para aqueles que fizeram a inscrição no evento, e lembre-se, realmente, de registrar a presença, e essa presença vocês vão poder se registrar acessando o link que estará disponível durante a transmissão. Bem, hoje o foco do webinar, como foi o primeiro webinar, é discutir alguns aspectos relevantes na identificação de carotenoides. É extremamente necessário fazer essa discussão, que nós temos muitos trabalhos na literatura mostrando que nós temos uma relação inversa entre o consumo de alimentos ricos em carotenoides e a diminuição da incidência de várias doenças crônicas degenerativas, tá? Como alguns tipos de câncer, algumas doenças cardiovasculares, de geração macular relacionada à idade. Mas nós conhecemos pouco ainda, ou temos poucas informações sobre o mecanismo de ação dessas moléculas. Como os carotenoides atuam é de uma maneira direta, de uma maneira indireta, é de maneira direta, desativando espécies ativas de oxigênio e nitrogênio. Nós temos muito a descobrir sobre esse termo. E essa, os estudos, todos os estudos, independente do objetivo, se é só caracterizar uma matriz, ou se é estudar um mecanismo de ação dessas moléculas, passa pela identificação e quantificação dessas moléculas. Então, por isso, é extremamente relevante nós discutirmos esse tema. E ao longo dos anos, e os convidados me ajudarão nessa parte, eu tenho visto, e vocês com certeza também viram, que essa etapa é a etapa mais trabalhosa do trabalho que está sendo desenvolvido. E é a etapa onde os alunos têm maior dificuldade em desenvolver. E muitas vezes, eles entram até em desespero. Eu tenho alguns que entram em desespero total quando é a etapa identificação. Eles querem executar de maneira rápida, não é rápido. É algo que precisa de um conhecimento, e o objetivo de hoje é que nós tenhamos um espaço para discutir isso, discutir o que é mais relevante. E, como palestrante, hoje nós teremos, como eu falei, o professor Renan Xisté. Agradeço antecipadamente o aceito do convite. Fizemos esse convite para o Renan algumas, não lembro se é mês, algumas semanas, mas o Renan prontamente aceitou esse convite no meio de tantas coisas que ele tem para fazer, como todos que estão aqui, tem muitas atividades. Mas o Renan aceitou prontamente participar desse webinar. Então, o professor Renan Xisté, que foi meu colega durante o doutorado, ele é doutor em ciência de alimentos pela Universidade de Campinas, tem pós-doutorado também pela mesma universidade, e realizou também um pós-doutorado na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Os principais temas relacionados às suas pesquisas estão relacionados a avaliar a ação antioxidante dos compostos bioativos, mais especificamente carotenoides e compostos fenólicos, principalmente, ou focando em frutas, frutas vegetais derivados da Amazônia. Atualmente, ele integra o quadro de professores da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Pará, e também é vice-coordinador do Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Pará. E não bastassem essas atividades, ele me contou há dois dias atrás que ele aceitou ser editor associado do Journal of Food Composition and Analysis. Então, realmente, terá muito trabalho pela frente. Eu fui editor dessa revista, terá muitos artigos chegando, Renan Superpar. E também compõe o quadro de membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, mandato de 2019 a 2023. Então, novamente, obrigado por ter aceitado o convite, Renan. E teremos também a honra de ter três convidadas que, realmente, com certeza, irão contribuir muito para essa discussão. A primeira delas é a pesquisadora doutora Ana Augusta Xavier, que também foi minha colega durante o doutorado. A Ana Augusta, ela é profissional de pesquisa da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e atua, suas pesquisas estão relacionadas à química de alimentos, com foco em análise e bioacessibilidade de carotenoides em matrizes alimentares. Então, já agradeço por ter aceito o convite, Ana. Com certeza, o teu conhecimento ajudará muito nessa discussão. Teremos também a presença da professora Leila Queiroz, que é professora da Universidade Federal de Santa Maria, e atua também, trabalha com carotenoides e clorofila. Então, ela tem vários trabalhos, acho que nos últimos tempos a professora Leila tem trabalhado muito com microalgas, então ela tem uma experiência muito grande nessa área. E, por último, e não menos importante, nós teremos a honra de ter a presença da professora Veridiana de Rosso, que é da Unifesp. Então, a professora Veridiana é professora associada, livre docente da Universidade Federal de São Paulo, e tem desenvolvido pesquisas na área de pigmentos naturais, com a perspectiva da obtenção de pigmentos de fontes da biodiversidade brasileira, para aplicação em sistemas alimentícios e avaliação de parâmetros químicos, físicos e introducionais que contribuem para a saúde da população. Então, com certeza, tanto o nosso palestrante quanto os painelistas conseguirão contribuir muito com esse tema. Eu sempre falo com meus alunos que os detalhes da análise de carotenoides são determinantes da conclusão do trabalho. Então, nós temos que cuidar desses detalhes e todos que estão aqui têm consciência disso, sabem que os detalhes lá da bancada são determinantes para a conclusão. Por focar tanto nesses detalhes, eu não sou convidado para bancas, em geral. Então, porque esse ponto é o ponto central. Então, eu só vou para a conclusão quando realmente eu tenho segurança em relação a como foi executada aquela análise. Então, agradeço realmente a presença dos painelistas, agradeço ao nosso palestrante e agora nosso palestrante pode, tem a palavra, agora, fique bem à vontade, Renan, para carregar a tua palestra aí. E tenha, nós combinamos mais ou menos um tema, mas fique bem à vontade para a apresentação. Tá certo. Bom, boa tarde a todos os presentes. É um imenso prazer estar aqui entre amigos durante a minha formação e foi um prazer aceitar o convite da comissão organizadora para poder vir aqui nesse evento e poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho acumulado ao longo desses anos com relação aos carotenoides, principalmente nessa temática que é um pouco exigente no que diz respeito a identificação de compostos orgânicos. Então, para mim, é um prazer vir aqui falar de um assunto que eu gosto de falar, né, e principalmente contar com esse momento de interação aqui com colegas, que hoje nós estamos espalhados pelo Brasil, né, e são pessoas com quem eu aprendi bastante durante a minha formação, durante o doutorado, e esse conhecimento também, ele é acumulado em função dessa interação que eu tive com a Leila, com a Meridiana, com Eliseu e com a Ana Augusta. Então, é um prazer muito grande. Hoje, deixa eu colocar aqui a apresentação, hoje então nós vamos falar, né, nesse momento, sobre a identificação de carotenoides em matrizes alimentícias. Então, a partir do momento em que nós temos todo o resumo de informações, todo o apanhado de informações, eu quero trabalhar com identificação de carotenoides, o primeiro desespero que bate na cabeça de muita gente é por onde eu começo, né, eu junto várias informações, mas e aí? Por onde eu começo? Qual o primeiro passo? Será que a técnica que eu escolhi para extração, ela vai influenciar diretamente na composição? O que que afeta a composição? É para descobrir novos compostos? Então, são assim, são informações que muitas vezes, se elas não forem bem organizadas, né, elas acabam gerando mais conforto e a gente gasta um tempo desnecessário, né, tentando fazer a realização da identificação. Então, aqui, o desafio que me foi proposto é tentar colocar de uma maneira prática, basicamente, como eu organizo, né, essa sequência de informações para que eu consiga identificar os carotenoides depois da minha análise, depois da reunião de informações que eu tenho. Então, assim, vão ser informações que eu vou passar para vocês aqui hoje e eu espero que tenhamos aqui o maior entendimento sobre alguns principais conceitos sobre carotenoides, principais conceitos sobre as estruturas químicas que são importantes para pontos de identificação, né, por que identificar carotenoides, quais são os critérios utilizados, aceitos pela literatura científica, para que a gente consiga, né, identificar esses tipos de compostos. Eu vou trazer aqui para vocês um passo a passo, que é uma sugestão prática, particular, que eu utilizo, certo? É claro, todo mundo está super à vontade para decidir a organização das ideias. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o que eu, o que eu consigo organizar de informações sequenciais, para que eu consiga juntar as informações e ter uma identificação, certo? Então, se servir de, pelo menos, uma luz para um determinado caminho para alguém aí, já fica, já fica de bom grato, certo? E no final, umas mensagens para que a gente possa resumir o aprendizado de hoje. Então, vamos lá. Conceituando o básico aqui, nós temos, então, é importante sempre lembrar, né, os carotenoides, eles são metabólicos secundários das plantas, né, que, na verdade, participam em vários processos biológicos nas plantas, como fotossíntese, fotoproteção, desenvolvimento do vegetal em si, os carotenoides são precursores de hormônios, eles são pigmentos naturais, que estão amplamente difundidos na natureza, estão amplamente difundidos em frutas e outros tipos de vegetais, presentes em alguns animais, né, alguns animais, eles acumulam carotenoide a partir da alimentação, né, os animais, eles não sintetizam carotenoides, mas eles acumulam a partir da alimentação, nós temos aí exemplos bem famosos na área, os carotenoides também podem ser sintetizados por micro-organismos, como, por exemplo, leveduras, micro-algas, deixa eu transformar isso num contexto, cara aí, micro-algas, né, como, por exemplo, esse lago aqui lá na Austrália, né, em que ele tem essa característica rosada em função da alta concentração de micro-algas, né, da família da Dona Liera Salina, né, e outras bactérias também. Então, são casos que são bastante curiosos na natureza, é um pigmento que está amplamente difundido, né, são compostos lipofílicos, né, são tetraterpenóides, majoritariamente com 40 carbonos, eles, devido à estrutura química, né, que nós podemos enxergar aqui os principais carotenoides incidentes nos alimentos, né, devido a essa estrutura química que eles apresentam, eles apresentam as características de reatividade e a característica de absorção da luz na região do visível. Por exemplo, nós vemos, nós podemos visualizar nessas estruturas de carotenoides, né, um extenso sistema de ligações duplas conjugadas nas cadeias, na molécula do carotenoide, certo, na estrutura química do carotenoide, e essa característica vai direcionar a reatividade dele em diferentes tipos de sistemas e situações, né, fisiológicas ou não, alterações químicas, né, e outras de ordem bioquímica, mas aqui, uma das principais alterações que eu quero chamar atenção é que dependendo da conformação da estrutura, dependendo da estrutura molecular do composto, a gente tem a absorção da luz em diferentes regiões do espectro eletromagnético na região do visível. Então, essas estruturas químicas, elas acabam direcionando, né, essa variedade de coloração que os carotenoides expressam, com coloração que varia do amarelo, passando pelo alaranjado, chegando até avermelhado, então são carotenoides que, né, devido ao acúmulo no organismo, né, que sintetiza, ele vai direcionando essas colorações. Mas nós temos carotenoides que apresentam, não apresentam coloração, né, como por exemplo, fitoeno e fitoflueno, então bastante, é presente nos vegetais, de uma maneira geral, alguns acumulam mais, outros menos, mas tem sido bastante estudado como foco para verificar o efeito biológico desse carotenoide que é incolor, certo? De qualquer maneira, os carotenoides, eles são bastante conhecidos pela intensa coloração, né, que variam ali do amarelo até o avermelhado. Até o momento, nós temos aí a informação que mais de 750 carotenoides já foram reportados na natureza, né, e, ok, ou seja, são muitos compostos, e aqui a gente já começa a ter uma noção, né, da dificuldade que é identificar carotenoides, né, existe outra classe de compostos orgânicos que são, tem muito mais membros do que isso, né, mas aqui nós estamos falando de uma quantidade muito grande, e o que vai, que aumenta a complexidade quando o assunto é identificação de estrutura química, certo? Os carotenoides, eles são classificados em carotenos e xantofilas, onde os carotenos, eles são compostos apenas por carbono e hidrogênio, como pode ver o exemplo aí do licopênio e beta-caroteno, que são os mais famosos, mas existem outros. As xantofilas são os derivados oxigenados desses carotenos, em que nós temos a presença de grupos, né, oxigenados na molécula, e isso também vai dar a característica de reatividade diferenciada para os carotenoides, seja para comportamentos químicos durante o processamento, durante, né, efeitos fisiológicos, mas aqui na identificação ela vai ser importante a gente reconhecer essa estrutura química, entender como essa estrutura química, ela pode ser visualizada, a presença dela pode ser visualizada a partir de técnicas, técnicas analíticas durante a identificação. Então, não tem como a gente realizar qualquer identificação de qualquer composto orgânico se a gente não estuda a fundo as características químicas estruturais desse composto. Então, a gente precisa se acostumar a olhar para essas estruturas e ficar mais confortável, essa é a primeira dica, né. Os carotenoides, eles apresentam aí, então, uma série de variações estruturais, né, eu tenho aqui o corpo principal dos carotenoides, a estrutura básica, né, central, com um extenso sistema de ligação e duas conjugadas, que nos pontos externos, nos grupos terminais, podem ter diferentes tipos de anéis ou cadeia linear, o que vai dando diversidade estrutural para os diferentes tipos de carotenoides existentes. Além desses grupos terminais, nós temos a presença de grupos substituintes, como OH, grupo seto, nós temos a presença de grupo epóxico, certo? O que vai afetar diretamente, né, a absorção na região do visível, a gente consegue acompanhar por técnicas o que está acontecendo com essa alteração molecular. Nós temos substituintes do grupo desaldeído, do condicional aldeído, nós temos com ácido carboxílico, então a diversidade estrutural dos carotenoides, ela é muito grande. E com isso, né, dada essa grande diversidade que está intimamente relacionada à biosíntese desses tipos de compostos, nós podemos começar a entender que alguns vegetais acumulam determinado tipo de carotenoides, determinado grupo de carotenoides, enquanto outros acumulam outros completamente diferentes. Então, o que vai direcionar isso é o estudo mais detalhado da rota biosintética, é entender quais são as enzimas importantes que tem naquele vegetal, né, mas isso é um passo que tem uma área específica para trabalhar com isso. Mas você vai perceber que alguns vegetais têm a maior presença de algumas enzimas chaves para a conversão de um carotenoide em outro, né, a conversão de um carotenoide em outro durante o processo de biosíntese, ela é intimamente relacionada à ação enzimática, então o acúmulo, né, vai fazer com que alguns vegetais sejam, acabam sendo reconhecidos pelo carotenoide majoritário. A gente tem, por exemplo, né, quando a gente fala no tomate, todo mundo reconhece que o tomate é rico em licopeno, né, já está mais famoso. O licopeno é o carotenoide majoritário do tomate, por isso nós temos essa coloração vermelha que nós conhecemos, mas também ele é o carotenoide majoritário da melancia, certo? Assim como o beta-caroteno, um dos carotenoides majoritários da cenoura, é o carotenoide majoritário do buriti, as folhosas verdes, os vegetais folhosos verdes, eles têm como carotenoide majoritário, um deles, a luteína. Então, através desse agrupamento de informações, a gente acaba criando um background sobre quais são os carotenoides que eu espero que tenha na minha matéria-prima, certo? Eu vou trabalhar com uma folhosa verde que eu não sei qual é a composição. Se é uma folhosa verde, todas as outras folhosas verdes que você vê na literatura, tem lá a luteína, então eu espero que a luteína também esteja no meu. Então agora eu já começo a pensar em possibilidades e vou guardando essa informação. Depois eu vou testar com as técnicas que nós vamos trabalhar para verificar se realmente está lá presente. Mesma coisa, né, os outros tipos de carotenoides. Mas por que identificar carotenoides, certo? Identificar carotenoides na área de alimentos é importante para questões de caracterização dos alimentos. Nós precisamos conhecer qual é a composição, né, não somente dos carotenoides, né, isso serve para toda a composição do alimento. Mas identificar os carotenoides nos alimentos significa que nós estamos caracterizando o potencial daquele alimento em poder reconhecer qual é o potencial de utilização dele, seja para um produto processado, seja para a utilização como matéria-prima. A gente sabe que os carotenoides, eles, alguns carotenoides, todos os existentes, eles apresentam a atividade pró-vitamina A, ou seja, depois que passar pelo processo de absorção, alguns carotenoides têm a capacidade de serem convertidos em vitamina A. Então é importante reconhecer e caracterizar fontes alimentícias que tenham carotenoides com atividade pró-vitamina A. Vitamina A é extremamente importante, né. Como o professor Eliseu acabou de mencionar, a ingestão frequente, né, de alimentos contendo compostos bioativos, e aqui mais especificamente os carotenoides, tem sido associada com a diminuição da incidência de doenças crônico-degenerativas, exemplo, doenças cardiovasculares, câncer, e assim, entre outras, entre outros males. Os carotenoides, eles têm sido bastante estudados por apresentarem potencial antioxidante, tanto em sistema alimentício, né, quanto em sistema fisiológico, né. Além de tudo, são pigmentos naturais com amplo âmbito de aplicação aí na indústria de alimentos, é importante identificar para descobrir novas fontes, novas boas fontes de carotenoides, é sempre desejável, e o somatório dessas informações, ele não tem como se desvencilhar da característica de valorização do alimento, uma vez que você consegue determinar a composição de carotenoides, que ele apresenta todos esses efeitos, né, todas essas potencialidades, você acaba agregando valor para esse produto. Imagina uma fonte, né, a gente trabalha bastante com frutas amazônicas que muitos não têm, né, caracterização, né, básica, e muitas vezes não tem essas mais específicas de compostos bioativos. Então, você acaba agregando uma informação científica para poder estimular o consumo daquele tipo de vegetal, que é daquele tipo de fruta, por exemplo, que ele só é consumido naquela região, ou a produção, né, mais valorizada, enfim, acaba atingindo vários níveis de desenvolvimento social também, socioeconômico. Mas eu quero identificar carotenoides, então, qual é o critério, né, qual o critério aceito para a identificação de carotenoides? Eu tenho ali uma matéria-prima, desculpa, tenho uma matéria-prima, preparei o meu extrato, e agora, né, como é que eu sei que os compostos que eu estou vendo ali é alaranjado no meu meio, e o que é aquilo, né, que composto é aquele? O Handbook de Carotenoides, que é um livro de cabeceira para quem quer trabalhar com a identificação de carotenoides, ele dá algumas informações para direcionar o pensamento, né, dos critérios que são aceitos no mundo aqui, no mundo científico, para que aquele composto seja aceito como identificado, para que você tenha informações científicas de peso, né, que corroborem com a tua proposta de molécula, né. Esse livro, que é o Handbook, ele apresenta esse tipo de informação, a estrutura, né, catalogada de 750 carotenoides, está catalogado com as estruturas químicas e as características espectroscópicas, como a absorção na região do ultravioleta, né, com a figurinha do espectro em um determinado solvente, as características de espectrometria de massa, características de croísmo circular para carotenoides que apresentam centros quirais, ressonância magnética nuclear, certo? Para que um carotenoide, você consegue utilizar informações para dizer que ele foi realmente identificado, né, um novo composto que ainda não foi identificado na natureza, você tem que juntar todas essas informações, certo? Onde nós temos ali a caracterização espectroscópica pela região do ultravioleta, juntando com as informações de massa, com as suas fragmentações, ressonância magnética nuclear, no caso de croísmo circular, se for tratar de carotenoides concentro com carbonos assimétricos, né. Quando eu tenho a somatória dessas informações todas para um composto completamente novo, ainda não identificado na natureza, né, a ressonância magnética nuclear, ela me dá já a identificação conclusiva desse carotenoide, certo? Mas a gente bem viu na quarta-feira passada, né, o doutor Antônio, ele já, ele já adiantou para a gente, nós trabalhamos com alimentos, os alimentos, eles são matérias primas complexas, o teor de carotenoides nos alimentos, ele é bem pouquinho. Hoje nós temos, né, uma margem de confiança muito boa para utilizar técnicas em que a gente consegue, mesmo numa matéria-prima complexa, aplicar um sistema de separação em que a gente trabalha com vários compostos que são separados no sistema, com ferramentas avançadas de detecção, para a gente reconhecer ao mesmo tempo que está separando, está sendo detectada as características espectroscópicas, certo? E assim nós temos uma quantidade de informação que ela é atribuída, né, especificamente para cada composto, muito usados na literatura para fazer esse tipo de comparação também. Só que, numa matriz alimentícia, em que nós, né, a partir do momento em que a gente trata da amostragem de maneira correta, tem a extração, que a gente, né, toma cuidado para que não haja alterações químicas durante a extração, e a gente chega para o processo de separação, por exemplo, em que a gente separa 25 carotenoides, como no caso dessa figura, 25 compostos, e consegue ter uma informação espectroscópica particular para cada um desses picos, a gente adiantou bastante na ciência, certo? Nós podemos, a partir desse momento, ter todas as características espectrais, e a gente vai ver que não é simplesmente olhar para esse espectro e olhar para o carotenoide, temos muitas derivações daí, as características de espectrometria de massa também, pela visualização dos íons, dos fragmentos, e, claro, não tem como trabalhar aqui sem começar a fazer comparações com padrões disponíveis, comercialmente, padrões puros, né, comercialmente ou puros isolados. Nesse momento, como eu não estou trabalhando com ressonância magnética nuclear, eu não posso dizer que essa identificação é conclusiva, certo? Porque a ressonância magnética nuclear é que nos fornece realmente a identificação conclusiva, você bate uma tela sobre aquela estrutura. Até esse momento, essa reunião de informações, ela te dá um grau de confiabilidade muito alto e aceito na literatura científica, para você atribuir a uma molécula para aquele composto em interesse. Nesse momento, é o que a literatura chama de Tenta-Dive Identification, né, que pode ser produzido como uma identificação provisória, ou seja, o grau de certeza, ele é muito menor do que uma identificação conclusiva, certo? Mas ele tem um grau de confiança, continuamente, você compara comportamento espectroscópico com padrão, padrão puro, padrão isolado, nós temos aí um grau de confiabilidade muito grande e aceito pela literatura. Aqui eu trago, né, uma observação importantíssima, que qualquer dessas características espectroscópicas e cromatográficas, elas são idealmente comparadas com o mesmo comportamento dos padrões. Então, o mundo ideal é que para cada composto que a gente separa, a gente tem o padrão dele para verificar, se ele separa no mesmo tempo de retenção, se faz com a cromatografia, se ele tem o mesmo espectro revisível, se ele tem o mesmo comportamento de fragmentação no espectro de massa, e se tudo bater, a gente tem uma ideia muito legal, né, a gente tem uma informação muito, muito, muito mais avançada, muito mais confiável, mas a gente sabe que para trabalhar com carotenoides é uma área um pouco cara, né, eu levantei essas informações aqui para que a gente tenha uma noção, eu listei apenas os carotenoides nas incidentes dos alimentos, existem vários outros, como vocês podem ver, mas nós temos aqui, os principais carotenoides, que seria ali um início para que a gente comece a trabalhar com carotenoides, adquirir, começar a fazer essa varredura, é caro, entendeu, então a gente precisa ter um suporte financeiro bom para trabalhar, e reparem que as unidades aqui são 1 miligrama, 5 miligramas para compostos com mais de 95% de pureza, então é preciso ter um certo investimento para que a gente consiga trabalhar com carotenoides, certo, para que a gente consiga comparar os nossos comportamentos, o comportamento dos picos com os padrões disponíveis, certo, como a gente sabe que nem todo mundo tem esse dinheiro todo para trabalhar, existem outras alternativas para poder ajudar a gente, certo, na literatura, na literatura, ela está super bem oferecida de artigos de revisão, artigos científicos, ensinando técnicas alternativas para poder isolar carotenoides para serem utilizados como padrões analíticos, a partir do momento que você sabe, por exemplo, você reconhece uma boa fonte de luteína, você pode utilizar esse extrato de luteína, aplicar técnicas de isolamento, e aí é preciso ter um pouco mais à vontade com a química orgânica, para que você consiga isolar o composto, obter alto grau de pureza, e assim testar nas técnicas traumatográficas, testar o seu comportamento espectroscópico e traumatográfico, ele vai ser compatível com o composto de interesse, então basta vocês varrerem um pouco a literatura e verificar, eu quero, não tenho dinheiro para comprar o padrão de licopeno, mas tem artigo na literatura que vai te ensinar, extrair o licopeno do tomate, obter o padrão de pureza do tomate, e é claro que aí precisa você dedicar um pouco mais de tempo para realizar esse procedimento e ter um resultado satisfatório, certo? Essa referência que eu trago para vocês, que é da doutora Mia Kukimura e da doutora Adélia Rodrigues Amaya, é apenas uma das indicações que eu faço, certo? Existem várias outras na literatura. Bom, então aqui chegamos, né? Nesse momento, né, quando eu comecei a criar essa apresentação para montar o passo a passo, eu montei muito pensando nos meus alunos, né, nos meus orientados. Daqueles que eu já passei a informação sobre como identificar carotenoides, eu tentei juntar essa informação da mesma forma como eu passei para eles. Como eu pensar primeiro, qual é o primeiro passo, e depois que eu tenho essa informação, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo, para poder ficar um pouco, né, mais organizado a sequência de informações, a sequência de ideias que eu vou seguindo. Então, é uma sugestão particular minha, certo? E vocês, né, eu gostaria até de ouvir depois, se vocês tiverem alguma, alguma ideia, alguma sugestão para poder melhorar, né, melhorar ou então aqui agregar no meu passo a passo, é super bem-vindo, viu, gente? Isso aqui é uma sugestão minha para vocês, tá? Então, é claro, como o professor Eliseu acabou de mencionar também, identificar carotenoides não é uma tarefa simples, né, é uma tarefa que demanda muito trabalho, demanda muito conhecimento em diferentes áreas do conhecimento, diferentes técnicas analíticas, demanda paciência com as técnicas analíticas, demanda paciência para buscar na literatura informações, para comparar, entre outras coisas. Então, um dos primeiros passos é fazer uma pesquisa na literatura bastante profunda, certo? Precisa pesquisar tudo previamente para saber o que, quais são as próximas ações que você vai tomar. Esse carotenoide, ele já existe, qual comportamento dos carotenoides, eles são estáveis, eu vou ter que utilizar a cromatografia acoplada com massas, então eu preciso saber de massas, então eu preciso estudar, eu preciso revisar, enfim, a pesquisa da literatura, ela está sempre, né, presente no nosso trabalho. Técnicas adequadas de amostragem e extração de carotenoides, com certeza, depois que a gente tem o extrato de carotenoide, vem a separação, já que a gente trabalha com identificação de uma matriz complexa, que são os alimentos, então tem que ser um bom sistema de separação. Com essa separação, nós temos que escolher um bom sistema de detecção que consiga nos fornecer as características espectrais na região do veido visível, temos que ter um bom sistema de detecção, né, da massa molecular desse composto, né, através da espectrometria de massa, né, e as características de fragmentação para que a gente consiga associar a estrutura química desse composto, e claro, depois de juntar todas essas informações que vocês já estão vendo que permeiam por vários campos da ciência, da química, né, da química analítica, nós vamos juntar todas as informações e tentar, né, montar esse quebra-cabeça, que nada mais é do que um quebra-cabeça estrutural, né, a gente vai tentar fazer com que cada informação dessa esteja relacionada com uma característica que corresponda ao corposo que a gente quer identificar. E depois disso, mais literatura, mais pesquisa, vai comparar se eu não estou ficando doido, estou achando só esse comportamento único, eu fui o único pesquisador que determinou esse comportamento, será que alguém já encontrou isso antes, será que alguém já determinou esse carotenoide antes, será que esse carotenoide existe nessa fruta que só eu encontrei? Todo mundo dizendo que o carotenoide do licopeno, majoritário do tomate, é o licopeno, mas no meu tomate eu não estou achando o licopeno, e aí? Né, então alguma coisa tem que ter certeza quando vai pesquisar, e pesquisa, a literatura, ela te elucida muita coisa disso, certo? E claro, mesmo com isso tudo, esse monte de informações acessórias, nós temos aí então uma identificação que não é conclusiva, certo? É passível de ser refutada. Desculpa outra vez. Bom, começando então passo a passo, nós temos aqui o primeiro passo, então, é realmente fazer uma busca muito profunda na literatura sobre as informações chaves que você precisa ter. Eu trago aqui alguns questionamentos e alguns poucos dos muitos que a gente tem que ter. A gente está trabalhando com matéria-prima ou material processado, certo? A gente sabe que o material processado, do processamento de alimentos, ele está exposto a diferentes fatores de degradação, aumento de temperatura, a incidência luminosa, a presença de ácidos, o quanto isso consegue interferir na modificação do perfil de carotenoides. Preciso estudar. São frutas, eu vou trabalhar com flores, outros vegetais, animais marinhos, micro-organismos, qual é a estrutura celular desse organismo que eu vou tentar extrair carotenoides ou determinar a composição de carotenoides. Existe alguma informação prévia sobre a composição de carotenoides desse vegetal que eu estou trabalhando? Eu tenho que pesquisar. Será que existe alguma rota biossintética já estabelecida para esse vegetal que eu vou trabalhar? Se não tem, será que para mesmo algum outro vegetal da mesma família ou do mesmo gênero, ele já consegue, já tem alguma coisa disponível na literatura ou estou identificando pela primeira vez? Então, isso são respostas que você precisa responder. Quais são os fatores que afetam a composição de carotenoide? Então, o que afeta? É a parte da planta? É a incidência luminosa? É a variedade da planta? Enfim, eu tenho que prever todas essas possibilidades. A estabilidade desses compostos, carotenoides durante processamento, extração e armazenamento, será que ele altera? Se eu analisar, ou pegar minha matéria-prima e comprar hoje, analisar só daqui a uma semana, será que eu estou alterando o perfil de carotenoides? Quando eu identificar, finalmente, será que é realmente a composição do carotenoide da fruta ou sofreu alguma alteração nesse meio tempo? Preciso estudar também. Qual a técnica mais adequada de separação e distração? Será que eu vou repetir uma técnica que já está disponível na literatura ou eu preciso desenvolver uma completamente diferente? São dois universos diferentes. Se já existe a determinação, a extração de carotenoide daquela matéria-prima e uma separação muito bem desenhada, bem desenvolvida e validada, é uma repetição. Você vai aplicar aquilo para a tua amostra e ter a resposta que você precisa. Se não é o seu caso, você vai ter que desenvolver uma nova metodologia e aí é um universo completamente diferente. Certo? Entre outros questionamentos que permeiam sempre que a gente vai trabalhar com qualquer tipo de determinação analítica. Certo? A segunda etapa, com base nessas informações, é fazer a amostragem e a extração de carotenoides, que eu não vou me aprofundar porque também foi tratado bastante no webinar de quarta-feira. Certo? Mas deixo aqui a indicação para quem quer começar a trabalhar com carotenoides e saber questões mais profundas, né? Mais íntimas sobre questões de distração, o que fazer, o que não fazer, quais são os cuidados, o passo a passo da técnica de distração, aquela extração, né? Aquela extração que tem a partição líquido-líquido na sequência. Então, nós temos aqui a Guide do Carotenoides Análises e Tudo, né? Que é um livro que ele está livre para poder ser baixado, né? É gratuito. Na internet é fácil de encontrar, só digitar esse título. Certo? É da professora, né? Adélia Rodrigues Amai, professora aposentada da Unicamp, tem aí um nome, né? Muito forte na área de carotenoides e ele dá ali muitas dicas, muitas informações bastante relevantes para quem quer começar a trabalhar com a área. E para extração, eu recomendo vocês varrerem a literatura também, porque extração muitas vezes depende da extração que eu tenho disponível no meu laboratório, certo? O importante, né? Sabendo que existem tantas técnicas de extração, o importante é perceber, se você vai trabalhar com técnicas quantitativas, o método de extração tem que extrair quantitativamente tudo, né? ali dentro para dizer que é uma extração exaustiva, por exemplo. Se você vai trabalhar com técnicas qualitativas, você tem que atentar que a sua técnica de extração ela não pode alterar a composição de carotenoides, porque senão você está reportando o perfil de carotenoides que não representa a realidade. Então é preciso pensar e testar muito bem, né? As possibilidades de técnicas, técnicas com apelo da química verde e assim vai, gente. Existem muitas informações disponíveis na literatura e aqui, né? Cada laboratório, cada grupo de pesquisa acaba sempre tendo preferência por uma ou por outra. O importante é que a técnica de extração não pode ser aquela que vai causar instabilidade no extrato de carotenoides a ponto de alterar o perfil de carotenoides, tá? Por relação à separação por HPLC, mesma coisa, né? Qual é a melhor combinação de solvente para a fase imóvel? Vou uso no gradiente ou no modo isocrático? Qual a melhor coluna? C18 ou C30? São perguntas que sempre fazem. Muitas vezes, a melhor condição é aquela que temos disponível no laboratório para poder fazer, certo? Existem N literaturas, N informações na literatura sobre separação de carotenoides em condições adversas, em condições de todas as condições possíveis que você imaginar, de combinações de solvente, fase normal, fase reversa, utilizando C18, utilizando C30, certo? Então, vocês vão encontrar e tem que ver se adequa a sua realidade, né? Eu, por indicação, entre C18 e C30, por exemplo, eu prefiro indicar C30, que é uma coluna que ela foi desenvolvida para separar carotenoides. A coluna C30, olha, nesse exemplo aqui, nós temos duas separações diferentes para o licopeno, o trans, o licopeno e o cis, o cico cis dele. Em que nós temos uma C30, em que nós temos a separação dos compostos tanto do altrans, do licopeno, quanto dos seus compostos isômeros cis, certo? Nesse aqui nem tanto, mas aqui nós temos. Enquanto numa C18, essa mesma separação não aconteceu. Eluíram todos quase junto aqui. Então, assim, eu preciso escolher uma técnica e preciso, né, testar para saber se ela consegue separar. Afinal de contas, a minha técnica de separação precisa separar os compostos da mistura. Então, também você precisa ter um bom envolvimento com a cromatografia para poder selecionar a técnica que satisfaça. A C18 e a C30, a C30, ela veio para resolver o problema de separação principalmente dos isômeros, dos carotenoides. Imagina, são isômeros onde nós temos apenas isomeria numa molécula. Então, são moléculas que são basicamente a mesma molécula se a gente for parar para pensar, né, no conceito do isômero. Numa coluna C30, nós temos uma cadeia de hidrocalurentos maior do que a C18. Isso faz com que os carotenoides, eles interajam mais com a fase estacionária enquanto a fase móvel é o hidrossistema e com isso eles ficam mais tempo retidos, fazendo mais interações com a fase estacionária. Isso permite uma boa separação entre os compostos isômeros. Certo? Então, esse foi o grande ganho, né, da utilização desse tipo de coluna. Mas eu não tenho dinheiro para comprar a C30, vou ter que me virar com a C18 e testar uma condição que consiga separar. De novo, vai deitar, dormir aí com a literatura debaixo dos travesseiros para poder encontrar uma melhor condição que você consiga aplicar para o seu estudo. Mas nesse momento, né, a separação por HLC parece ser uma informação simples. A gente simplesmente vai ter o cromatograma, mas a gente não tem ali, não sabe quem são os picos, não sabe, não tem muita informação. Você tem que se aprender a olhar com mais carinho as informações que uma determinada técnica analítica já te mostra, né. Com um cromatograma desse, a gente já consegue tirar várias informações que podem ser muito úteis na hora de decidir entre um carotenoide e outro. Como, por exemplo, quem são os carotenoides majoritários e minoritários dessa separação? Certo? Olha aqui um exemplo, né, a doutora Veridiana que está aqui conosco hoje. Recomendo a leitura desse artigo fortemente, nós temos aí uma tabela enorme de várias características espectroscópicas e uma explicação muito legal para a caracterização de carotenoides de frutas amazônicas, né. É quase também um artigo base para a gente. Então, nós temos aí, olha, uma separação de 60 minutos separando 57 carotenoides que puderam ser identificados nessa corrida. E aqui a gente já tem noção, a gente já sabe, já tem uma noção, esse aqui é o pico, não sei quem é ainda, mas eu sei que ele é o composto majoritário. Quando eu chegar na minha resposta final, eu já vou saber, aquele composto ele é majoritário. Então, isso já ajuda a gente a direcionar o pensamento, já sabe quem são os majoritários, minoritários, a gente já tem uma noção sobre ordem de iluição de compostos, afinal de contas, é uma problematória em fase reversa, né, os compostos mais polares saem primeiro e os apolares saem depois, por último. Então, a gente já tem uma noção aqui, a gente está falando de carotenos ou chantofilas, a gente já tem uma prévia, uma ideia já, né, meio de plano de fundo. E os tempos de retenção, né, uma vez que você tem padrões, você passa os padrões nessas mesmas condições cromatográficas, você já tem uma noção, né, de perto de quem vai passar tempo de retenção, se essa condição se repete, né, essas amostras todas que eu estou mostrando aqui na tela para vocês foram separadas com a mesma técnica cromatográfica, na verdade, essa mesma separação, essa mesma condição de separação há um pouco mais de 10 anos. Então, eu já consigo ter uma noção um pouco mais clara onde vai sair, onde deve sair, pelo menos na região do cromatograma, onde deve sair tal composto. Então, já fica um pouco mais fácil quando você ganha essa experiência na separação. Você consegue olhar com um olhar um pouco mais criterioso, certo? Uma vez que a gente tem a separação feita, agora é hora de olhar para as características espectrais, né, a característica do V visível, o espectro V visível. Aqui nós temos um cromatograma, certo, do agrião, separado em uma coluna, C18, e para cada pico desse, repare que nós temos um espectro, o V visível associado, certo? Esse aqui é o espectro característico dos carotenoides, apresenta essas três bandas de absorção, né, para muitos dos carotenoides. Certo? É o mais comum, né, existem outros formatos, mas esse aqui é o mais comum, essas três bandas de absorção. Que informação que a gente tira daqui para a gente começar a entender, certo? Primeiro a gente entende que esse formato do espectro aqui e a repetição dos comprimentos de onda nos diferentes sistemas vai depender do solvente da fase móvel, certo? Alguns solventes têm a característica de não alterar a absorvância, no máximo de absorvância dos compostos. Alguns outros compostos, alguns outros solventes são capazes de promover um deslocamento batoprômico, né, nas absorvâncias, na região de absorvância desse espectro, né, então para maiores comprimentos de onda que é o deslocamento batoprômico. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo em que, ok, vou começar a trabalhar os espectros de cada pico, certo? Imagina aquele com 57 picos, né, 57 espectros para poder obter informação. Então nós temos aqui as principais bandas de absorção, 420, 450 e 477. Ele é característico desse carotenoide, certo? Essa informação a gente vai ter que começar a juntar para poder verificar que tipo de carotenoide atende a esse critério. E olhando para esse espectro, a gente pensa que a gente não pode fazer mais nada, mas na área de carotenoides a gente pode. Nós temos um parâmetro chamado estrutura fina espectral, em que a gente mede com a régua e o lápis, né, depois de imprimir esse espectro aqui, a gente mede, né, a altura, a razão entre a altura do terceiro pico e o segundo pico, né. Essa porcentagem aqui também ela vai ser característica de determinado carotenoide. E juntando essa informação dos três bandas de absorção com a característica da estrutura fina, e outro ponto muito interessante é a intensidade do pico cis, que é chamado de AB sobre A2. Carotenoides, eles estão presentes na forma trans, né, os carotenoides majoritários, os carotenoides mais incidentes. No momento em que eles são submetidos a luz, aquecimento, ácido, né, ou então naturalmente são transformados em conversões enzimáticas, eles podem passar por processos de isomerização. E no espectro revisível ele mostra se esse composto apresentou isomeria na cadeia do carotenoide, simplesmente por apresentar uma absorção na região ultravioleta. E nós podemos medir a razão entre esses picos, que é a intensidade do pico cis, que é a medida da razão entre essa altura do segundo, do pico de maior absorvância, certo, e a base do espectro, e a altura do pico aqui na região do cis, que ele tem um deslocamento em relação a este, este ombro, né, essa absorvância do espectro aqui, mais ou menos entre 140, 142, né, dependendo aí do espectro, nanômetros para trás, né. Então, o que que a gente pode ter de informação? Ok, tem aqui a absorvância na região do cis, isso aqui a gente pode notar a ser nada, mas ele já diz muita coisa pra gente, porque a partir dessa intensidade aqui a gente já consegue saber mais ou menos o ponto da isomeria, né. Quando essa intensidade aqui é em torno de 10%, a gente já tem a noção de que a gente está trabalhando com uma isomeria na posição 9, então 9 cis carotenoide, 45%, 13 cis carotenoide, 56%, 15 cis carotenoide, ou seja, quanto maior a intensidade deste pico aqui, mais a isomeria se desloca para o centro da cadeia do carotenoide. E a gente vai perceber que isso acontece para todos os transcarotenoides, quando nós temos essa modificação, esse surgimento desse pico de absorção, a gente já começa a ter uma noção, ok, né, eu não sei que carotenoide é, mas eu sei que ele é um 13 cis carotenoide, aí eu vou precisar das outras técnicas para poder ir juntando esse quebra-cabeça estrutural. Olha aí um exemplo, está aqui o espectro do beta-caroteno e do licopeno, as estruturas químicas dele, certo, em que nós temos aqui o licopeno em uma cadeia linear, enquanto o beta-caroteno são dois anéis betas como grupo terminal, e aqui o espectro azul, que é o licopeno, reparem, nós temos aqui o absorvância, o máximo dele, que é o 470, enquanto o beta-caroteno é o 452, nesse caso, certo? Se a gente for tirar a estrutura fina dele, a gente percebe que o licopeno tem uma estrutura fina maior do que o beta-caroteno, ou seja, a altura deste pico aqui, dessa banda de absorção, é maior do que a do beta-caroteno. Então, isso é uma característica dessa estrutura química, né? E essa transição eletrônica favorece a formação desse espectro, né? Então, nós temos aqui, a gente já sabe, então, para diferenciar, até a gente já consegue perceber, ok, essa estrutura aqui, esse composto aqui, se eu não soubesse o nome dele, ele pode ter uma boa chance de ser beta-caroteno, ele absorve na região igual do beta-caroteno, ele apresenta uma estrutura fina, baixinha, né? Não apresenta nenhum avanço de pico cis, ou seja, são transcarotenoides, não são ciscarotenoides, e aí a gente começa a fomentar, a guardar essa informação na cabeça, anotando tudo isso, e a gente vai montando o nosso banco de dados aqui sobre a informação. O beta-caroteno, por exemplo, quando eu falei para vocês que ele sofre essa questão de zoopor, exomeria na posição do absorvância do pico, na intensidade do pico cis, por exemplo, eu mostro para vocês aqui, então, o que é esse exomero cis. Na presença, em condições de processamento, em condições de aquecimento, de presença de luz e presença de ácido, nós temos a transformação desse all-transcarotenoide para os seus correspondentes cis, 9 cis-beta-caroteno, porque na posição 9 ele tem exomeria, o 13, porque na posição 13 ele faz exomeria, e no 15, porque a exomeria dele é na posição 15, carbono 15. Quando nós temos a transformação dessa molécula aqui para os seus isômeros, a gente já começa a observar um comportamento, que é um deslocamento hipsocrônico de 6 a 8 nanômetros. Ou seja, se antes ele absorvia aqui no 452, o novo pico que agora parece ser um isômero, ele tem como máximo de absorção 447, 444, 449. Então, isso a gente já começa a ter uma noção, olha, ele ainda, além de apresentar esse deslocamento hipsocrônico, a intensidade do pico cis aumentou. Nós temos aqui para o 9 cis, para o 13 cis, e para o 15 cis. Então, isso já dá uma ideia, a gente já está falando de um cis carotenoide, a gente já sabe que ponto da exomeria ele está tendo. Ele tem esse deslocamento em relação ao beta-caroteno, então, será que ele é um cis isômero do beta-caroteno? Certo? São várias questões que a gente vai fazendo ao longo das informações. O VV sozinho, gente, o VV visível sozinho, ele não dá informação conclusiva na maioria das vezes, mas ele é a informação que ele complementa, né, esse quebra-cabeça que a gente vai ter quando a gente chegar na espectrometria de massa e juntar todas as informações, tá? Muitas vezes, nem juntando essas informações todas, a gente consegue identificar, né, o carotenoide correspondente que consiga atender todos esses critérios que a gente está separando, viu, gente? É normal. Mas, trazendo de novo aqui para a isômeria, olha, produtos processados é muito comum durante o processamento, a presença de aquecimento, luz e ácido, a gente tem ali maior produção do isômero e conversão do altrans para o cis. Olha aí, a couve crua, o carotenoide majoritário é beta-caroteno e na processada a gente tem um aumento do pico cis, do 9-cis dela. Certo? Olha aí a cenoura. A cenoura tem dois carotenoides majoritários que é o alfa e o beta-caroteno, né, a cenoura crua está aqui, o formato do espectro, do processamento, olha a quantidade de picos que surgiram aqui. São isômeros cis desses dois compostos e a identificação desses isômeros cis aqui, né, boa parte deve ser, foi direcionada pelas características espectrais que esses compostos, né, absorvem, né, que eles expressam em relação ao seu altrans. Outra característica bastante interessante, bastante relevante quando a gente trabalha com carotenoides é a reação de epoxidação. Olha, mais uma vez, trazendo de exemplo o beta-caroteno, nós temos aqui que quando nós temos uma oxidação em que insere um grupo epóxido na cadeia, nós temos também um deslocamento e de soprômico do maior comprimento de onda dele para 6 nanômetros. Olha, ele agora absorve 444. Certo? Ah, mas você acabou de dizer que lá para trás um cis isômero também cai 6 nanômetros, diminui 6 nanômetros. Ok, isso é uma informação que a gente tem que guardar para os dois. Certo? Já já vocês vão entender o que pode diferenciar um e outro. Certo? Se essa epóxidação ela faz entre o carbono 5 e 8, nós temos a perda de duas ligações duplas que agora não estão mais conjugadas com a cadeia, então nós temos mais deslocamento e bisocrômico para menor descumprimento de onda, né, consequentemente. E ele absorve, ele olha, em quase 20 nanômetros especificamente em relação ao beta-caroteno. Então, a gente está perdendo coloração, ele está deixando de absorver 450 absorvendo a luz, o máximo dele em comprimento de onda menor e isso, né, mas aí ok, mas aí se ele é cis ou não. Os epóxidos eles vão apresentar em primeiro lugar, a intensidade de picos cis, né, mas a gente consegue observar uma informação muito importante, né, para ajudar a gente, de que quanto na presença de grupos epóxidos na cadeia de carotenoide a gente começa a observar um aumento na estrutura fina, certo? Olha, o beta-caroteno com 25 foi entrando o grupo epóxido a estrutura fina foi aumentando, então a gente fica, a gente já começa a criar informação, se a gente verifica uma estrutura fina muito alta, a gente já começa a se atentar, será que é um epóxido, né, vamos verificar, o movimento de onda dele apresentou deslocamento epsocrômico que é correspondente ao grupo epóxido, a gente já tem outra informação para poder gravar também. Outra informação bastante legal que a gente tira do UV visível é a região do UV distante, né, nós temos aqui os espectros de carotenoides dos trans e os cis, né, para o alfa, para o beta, para o gama, para o delta e para o licopeno. Aqui a gente chega as bandas de absorção na região do visível, a intensidade, a estrutura relacionada, a faixa de absorção na região do pico cis e uma outra região aqui que é a característica do UV distante, né, que ele é a mesma, a mesma faixa de comprimento de onda que ele absorve nessa região aqui, ele absorve tanto para o transcarotenoide quanto para o cis. então muitas vezes quando a gente está com dúvida para poder saber de quem é esse cis, né, esse cis, ele é carotenoide derivado de qual trans, né, a gente pode observar, utilizar a ferramenta do UV distante para poder associar a esse cis aqui, ele provavelmente veio do alfa-caroteno, porque o alfa-caroteno também apresenta o mesmo comportamento no UV distante. Certo? Até esse momento a gente trabalhou com todas as características espectrais na região do ultravioleta, né, são vários detalhes que ele vai compor esse quebra-cabeça, então reparem, né, não são informações fáceis de compreender, é necessário que você tenha uma proximidade de entendimento estrutural químico muito grande, né, que você consiga, né, ler bastante coisa, ver o que já está descrito na literatura, fazer comparações com a literatura, verificar pontos de comparação com outros vegetais, e assim vai. Depois da técnica do UV visível, entra a parte, então, em que os carotenoides, depois de serem separados, detectados pelo detector de arranjo de diodos, eles são encaminhados para a espectrometria de massa, para o espectrômetro de massa. Nessa figura aqui, está ilustrado um que está disponível no Departamento de Ciência de Alimentos, né, da Unicamp, e ele tem aqui um cromatógrafo líquido, certo? Em que nós temos o sistema de detecção, né, que é o detector de arranjo de diodos, que faz a seleitura, né, da faixa espectral que a gente seleciona o elemento do visível, e ao passo que ele é separado, ele é enviado para a fonte de ionização do espectrômetro de massa, que nesse caso aqui é uma fonte de ionização química à pressão atmosférica, que é a PCI, né, e qual é a melhor condição de análise? Novamente, vocês vão ter que ir para a literatura, muitas vezes é o que a gente tem disponível, mas o que a gente tem disponível, ele vai dar uma resposta satisfatória para que a gente consiga, né, fornecer informações que sejam aceitas, preciso estudar, verificar, né, se eu vou ter que desenvolver, é uma outra história, na literatura já tem muita coisa disponível com relação à ionização de carotenoides em fontes de ionização diferentes, né, mas o meu equipamento ele é capaz de me expressar a massa exata, né, ou é a massa unitária? Isso tudo, eu também tenho que pensar muito bem, que fonte de ionização eu vou utilizar? É a SI ou a PCI? Né, existem carotenoides, existem estudos na literatura que reportam a ionização de carotenoides por SI, a grande parte da literatura ela é dedicada a explicar os padrões de fragmentação utilizando a PCI como fonte, então você tem aí várias condições disponíveis na literatura para poder reproduzir, certo? Essa análise vai ser qualitativa ou vai ser quantitativa, né, o meu equipamento ele me permite análise quantitativa, permite análise qualitativa, esse aqui no caso é um equipamento que trabalha com analisador de massa caga, né, o ion trapping, muito bom para enxergar fragmentações, e então é preciso também ter um conhecimento mais aprofundado sobre o espectrômetro de massa que você tem disponível, que tipo de informação eu consigo recolher deste equipamento, ou seja, gente, é de novo literatura, é estudar, é aprofundar o conhecimento, é fazer cursos, certo? Mas que tipo de informação massas ele fornece? Ele fornece a identidade, ele fornece o espectro onde ele mostra íons, certo? A partir do momento em que o composto ele entra no espectrômetro de massa, né, essa molécula que está entrando ali isolada do restante, ela vai ser ionizada por sistemas de ionização ali na câmara de ionização, e neste caso do APCI que é no modo positivo, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, ele vai atribuir um próton para a molécula para que ela seja ionizada, então se o beta-caroteno nesse caso é uma massa molecular de 536, quando ele for ionizado pela inserção de um próton ele vai apresentar uma molécula protonada que se chama massas de 537, certo? E aqui como a gente trabalha no espectrômetro de massa com esse espectro onde mostra no eixo X aqui a razão massa pela carga, uma molécula desse tamanzinho ela é ionizada apenas em um sítio, então só tem uma carga, logo a razão massa-carga é esse mesmo número dividido por um, então aqui a gente já tem informação direta da massa molecular do composto, essa informação é muito boa, entendeu? Quanto mais exata for a massa que você tem a partir do equipamento que você utiliza, um TOF, por exemplo, com 5 casas decimais de massa exata, você tem ali a eliminação de todos os outros compostos que não tem a mesma massa, isso é muito importante. aqui, por exemplo, mesmo que seja uma massa unitária de 537, a gente já sabe que esse composto tem massa de 536, certo? Elimina todos os outros carotenoides que não tem massa de 536, já é um grande caminho. Ok, mas tem vários carotenoides com massa de 536 gramas por mol, então o que eu faço? Pego esse composto, esse íon aqui e utilizo um recurso na espectrômetro de massa que é a fragmentação, certo? A partir da fragmentação eu consigo verificar íons responsáveis, fragmentos responsáveis que são derivados da molécula. E a partir do entendimento dessa fragmentação desses íons aqui no espectro de massas, de fragmentação, MS, MS, eu consigo justificar por que aquele composto é o beta caroteno, certo? Trouxe aqui dois espectros diferentes para vocês, dois espectros, de fontes diferentes para vocês enxergarem que utilizando o mesmo sistema você vai ter a mesma informação, quando a análise ela é bem executada, você vai ter a mesma informação independente, porque o composto ele apresenta o mesmo padrão de fragmentação para a mesma condição. Olha aí, outra referência do beta caroteno também que é uma literatura muito boa para quem quer entender sobre fragmentação de massas, fragmentação de carotenoides, em que ele demonstra o que são essas perdas que nós enxergamos no espectro de massa do carotenoide. Se ele perde 80 unidades de massa durante a fragmentação dessa estrutura, de onde é que saiu esse 80? De onde é que saiu esse 92? Para os carotenoides majoritários que a gente conhece, os mais famosos, já está tudo bem estabelecido, a gente precisa comparar com o padrão que a gente tem disponível para verificar se esse espectro aqui é compatível com a amostra desconhecida e comparar com os dados na literatura, certo? Mesma coisa com os outros compostos ali, a luteína e a zeaxantina, são dois isômeros, massa molecular 568, a molécula protonada vai dar 569, a luteína, diferente da zeaxantina, tem essa ligação dupla aqui que não está conjugada com a cadeia, certo? E essa estrutura aqui, ela vai fazer com que nós tenhamos um comportamento diferenciado e bem estudado na espectrometria de massas. Nós temos aqui um comportamento, são de mesma massa molecular, apresentam a mesma molécula protonada, certo? Mas se vocês repararem, a intensidade do fragmento aqui responsável pela perda de 18 unidades de massa, ele é mais intenso na luteína do que na zeaxantina. Isso porque menos de 18 unidades de massa significa, em uma priorização à pressão atmosférica, a perda de uma molécula de um grupo hidroxila, ele perde na forma de água, H2O. Então, nós temos aqui, como essa hidroxila, ela está alílica a essa ligação dupla, ela perde mais facilmente do que neste caso. Então, a abundância desse íon é maior para essa molécula do que para a outra. Então, a gente já consegue diferenciar as duas moléculas olhando para o primeiro espectro, inclusive, ou para o MS. Quando a gente passa para a fragmentação desses compostos, a gente consegue encontrar outros pontos também de caracterização dessa mesma molécula. As perdas características dos grupos funcionais, olha, perda de duas moléculas de água, de dois grupos hidroxilas na molécula, e aí sim, a gente vai compondo, né, e justificando a nossa identificação. O último que eu vou mostrar para vocês aqui são dois epóxicarotenoides. Não estou mostrando à toa porque a gente vai precisar dessas informações ali na frente já já. dois epóxicarotenoides, por exemplo, nós temos aqui a neoxantina e a viola xantina, certo? São dois carotenoides que são bastante presentes em vegetais folhosos verdes, né, couve, enfim, vegetais folhosos verdes. A leão. A neoxantina e a viola xantina são duas xantofilas que apresentam a massa molecular de 600 gramas por mol e quando são ionizadas apresentam 601 de molécula protonada. Está aqui, bonitinho, né? A neoxantina apresenta três grupos de hidroxilas e a gente consegue enxergar no parâmetro de fragmentação delas três hidroxilas sendo perdidas, certo? A viola xantina só tem duas, então a gente consegue enxergar a perda dessas duas com muita clareza, né, então isso é muito legal. Mas o que deixa legal aqui reconhecer essas estruturas é a intensidade desse íon 221 a sacra. Então, repare, eu estou recorrendo aqui a informações que são batidas na literatura, entendeu? Esse íon de massa carga 221 ele é conhecido por representar quando um carotenoide tem um grupo epóxido ligado em um anel beta que possui uma hidroxila nesse anel. Então, eu já consigo eliminar todos os outros carotenoides pela presença do 221 quando ele aparece o espectro a gente já olha assim já, pronto, é epóxido. Então, a gente elimina todos os outros carotenoides que não são epóxido. Então, a gente elimina muita gente, certo? Então, isso é muito bom pra gente olhar, né? Como comitante a essas fragmentações a gente consegue explicar a estrutura que a gente está propondo que seja. Então, isso, essa que é a importância da compreensão sobre a espectrometria de massas é reconhecer fragmentos relevantes que são característicos desse tipo de molécula e que possam explicar fundamentar cientificamente a sua identificação. A partir do momento que a gente tem todas essas informações é hora de juntar tudo isso e tentar chegar a propostas de estruturas químicas que possam satisfazer a identificação. Como, por exemplo, eu trago pra vocês hoje a última identificação que nós fizemos que foi da chicória da Amazônia que é iriju fetido. Fomos pra literatura, o objetivo era caracterizar a composição de fenólicos e verificamos que não havia reportado na literatura a composição de carotenoides pra esse vegetal. Então, a pesquisa na literatura foi realizada pra verificar se havia alguma coisa pra mesma família, pra vegetais semelhantes. Mas como é um vegetal folhoso verde a gente já tem uma noção de que talvez tenha ali um parâmetro um perfil de carotenoides característico de folhosas verdes. Fizemos a amostragem fizemos a extração de carotenoides por métodos tradicionais pra que a gente só queria obter um extrato optamos pela saponificação pra retirar clorofilo e ter um extrato mais limpo recorremos a separação por cromatografia e detecção por arranjo de diodos e selecionamos sete picos pra identificar desses foram separados. Então aqui a gente já começa a ter noção de quem são os majoritários quem são os minoritários a ordem de iluição desses compostos aqui por acaso a gente tem uma composição de poucos carotenoides mas a gente já tem noção de tempo de retenção quem são os majoritários e minoritários foi passado o padrão também o que já elimina já auxilia bastante a avançar na identificação desses compostos com base nessa separação cromatográfica então agora a gente vai tirar a informação de cada um desses picos selecionados aqui pra poder conseguir chegar a uma identificação com base em todas as informações então vamos pro espectro B visível tá aqui o espectro B visível de todos os picos então é hora de pegar a régua pegar o lápis e começar a rapiscar o espectro B visível nesse momento a gente vai tirar a informação das bandas de absorção da característica do carotenoide vai olhar pra eles e verificar quem é que tem pico cis quem é que não tem pico cis pra gente entender quem é cis quem é trans nessa separação depois de anotar todas as características espectrais a gente vai fazer a determinação da estrutura fina verificar que tem alguns aqui com a estrutura fina alta outros com a estrutura fina baixa vamos colocar isso em porcentagem vamos determinar aqui se algum teve mesmo comportamento que padrão e pra nossa felicidade dois desses picos aqui tiveram exatamente o mesmo comportamento cromatográfico em coeluição com a amostra desconhecida com o extrato desconhecido e tiveram também o mesmo comportamento espectral na região ultravioleta do visível então com uma grande chance de uma grande confiança na resposta a gente já identificou esses dois aqui como já a luteína e o beta caroteno uma vez que a gente tinha disponibilidade dos dois padrões e depois anotamos a intensidade do pico cis não sei quem são esses carotenoides ainda mas eu sei que é um 9 cis carotenoide pico 7 eu sei que também é um 9 cis carotenoide pela intensidade do pico cis o pico 5 eu sei que é um 13 cis olha aqui a intensidade do pico cis é mais altinha eu não sei quem é ainda mas sei que é um 13 cis é um 9 cis e um outro 9 cis então já é bastante informação com base nessas informações todas o que eu vou fazer agora? vou começar a juntar a tabela eu gosto de brincar com os meus alunos e com os colegas eles não vão me dar razão aqui no painel é que trabalho de caracterização de composição às vezes é ingrato a gente passa aí meses e meses e meses a fio trabalhando testando técnicas fazendo ali várias alternativas e reações químicas testando separações para poder no final construir uma tabela então aparece até que a gente nem trabalhou tanto assim certo? então a gente começa a pegar essas informações e jogar na tabela então tá aí os 7 picos certo? os tempos de retenção de cada pico nós temos aqui então informações das absorvâncias máximas característica dos carotenoides a estrutura fina de cada pico e a intensidade do pico cis daqueles que apresentaram o pico cis então aqui a gente já tem a informação de quem é cis quem não é o restante parece ser trans nós temos aqui nesse caso a possibilidade nós enxergamos que aqui ao movimentar o cursor pelo pico 1 a gente percebia que antes de acabar o pico ele alterava o espectro revisível dele inclusive apresentando banda de absorção na região do pico cis ou seja levou a gente a concluir que existia ali uma mistura de carotenoides no mesmo tempo de retenção o que não é raro de acontecer mas a gente precisa estar muito bem treinado na técnica cromatográfica na espectroscópica para reconhecer se existe uma mistura ou não o restante que não aparentou ter mistura a gente conseguiu seguir certo? bom com dessas informações a gente já começa a tirar algumas conclusões para confirmar depois com as outras técnicas a gente já testou aqui que o pico 3 e o pico 6 era luteína e beta-caroteno porque eles apresentaram exatamente o mesmo comportamento do que o padrão de luteína e beta-carotenoides então a gente já preenche ali os outros picos cis que apareceram foram o primeiro pico cis que eu não sei de quem ele é mas ele me apresenta que uma intensidade de 3 sobre 2 muito alta o que talvez possa despertar o interesse para saber se é um epóxico carotenoide porque a gente sabe que quando tem reação de epoxidação na molécula a gente tem um aumento na estrutura fina então quem sabe pode ser um epóxico então bora ver a gente sabe que é um cis tem um cis epóxico mas o que está acontecendo a gente precisa desvendar melhor no massas esse outro aqui ele tem uma estrutura fina altíssima ela é 100% ou seja a altura do pico 3 é exatamente igual ao do pico 2 então ou seja isso é característico mesmo de epóxico então eu sei que é um epóxico é um carotenoide é um epóxico de carotenoide não sei quem é ainda mas já tem ali uma boa uma boa informação aqui para trás aqui para frente na verdade eu tenho a volta do beta caroteno dois compostos cis um 13 cis e um 9 cis certo poxa eu tenho o beta caroteno como um composto majoritário que está bem aqui certo olha é um dos compostos majoritários junto com a luteína para a nossa sorte nessa folhosa verde então poxa eu tenho dois compostos cis aqui atrás eles apresentam um deslocamento hipsocrômico aqui compatível com a estrutura cis não é um epóxico porque olha a estrutura fina dele é até baixinha perto aqui da volta do beta caroteno então nós temos aqui um comportamento hipsocrômico que é compatível com a presença de isomeria na cadeia eu tenho informação da intensidade do pico cis que confirma que são isômeros eu sei quem é 13 e quem é 9 agora preciso confirmar no massas é o seguinte é um 13 cis do beta caroteno ou é um 13 cis do beta caroteno é um 9 cis do beta caroteno de quem que ele é cis certo? vou confirmar lá no massas agora então agora eu passo para a análise do massas e aí para cada pico desse eu vou ter informação de massas a fragmentação a molécula protonada e os seus fragmentos então repare o pico 1 eu já estava desconfiado que era um epóxido e aí que apareceu realmente o pico característico do epóxido apresentou duas perdas de hidroxila eu falhei aqui em não colocar o outro da mistura mas ele apresenta também o mesmo comportamento do 601 e apresentou uma perda adicional de água o que já me levou a entender que de epóxido eu estou trabalhando com três hidroxilas o pico 2 apresentou também eu já sabia que ele era um epóxido também porque ele tem um alto 3 sobre 2 e confirmou aqui no massas a presença do grupo epóxido durante a fragmentação percebi aqui que ele perde duas hidroxilas ele não perde três perde só duas mas tem massa de 600 então já elimina boa parte de epóxidos que tem massa de 600 o pico 3 que eu sabia que era luteína porque comparou com padrão eu injetei no massas na mesma condição e realmente ele repetiu também o mesmo comportamento do padrão de luteína e olha aqui mesmo que eu apresentei para vocês da literatura ainda agora ele confirmou esses espectros aqui eles não estão publicados viu gente eles servem apenas para a nossa base de dados o que está na literatura é a tabela pronta já mas eu trouxe aqui para que a gente possa utilizar a mesma informação então nós temos aqui o mesmo comportamento que eu mostrei para vocês da literatura para a luteína e a zeaxantina e aqui a gente já começa a perceber a luteína eu já sabia quem era a zeaxantina apresenta um comportamento muito semelhante a ela a absorvância na região do ultravioleta visível já demonstrou pelo cromóforo dela que a gente tinha ali se tratava de uma zeaxantina e basicamente depois que a gente pega o traquejo da técnica a gente enxerga a luteína e a gente basicamente já sabe onde vai sair a zeaxantina então isso é um pouco do feeling da análise quando você está fazendo quando você já fez isso muitas vezes então é uma grande ajuda já e o pico 6 eu já sabia que era beta caroteno porque teve coincidência com o padrão vim aqui testei no massas e realmente coincidiu com o padrão de beta caroteno o mesmo padrão de fragmentação reportado pela literatura que eu trouxe aqui de novo para vocês verem e o que aconteceu eu estava na dúvida se os outros picos eram cis do beta caroteno quando eu medi a massa deles apareceu que realmente eles apresentaram exatamente o mesmo espectro de massa ou seja são isômeros do beta caroteno apresentaram a mesma molécula protonada e o mesmo padrão de fragmentação ou seja com base nas características espectroscópicas aqui na espectrometria de massa e a característica lá no revisível a gente tem a noção de que aqueles compostos realmente são o 13 cis beta caroteno e o 9 cis beta caroteno o que não é comum aparecer em vegetais principalmente desse tipo certo? com isso eu já tenho minha tabela quase completa trabalho aqui que já começa a cair uma lágrima no canto do olho já tem a molécula protonada já tem aqui os fragmentos característicos certo? de cada um desses picos eu já tirei aqui minhas interrogações para aqueles que eu já tenho quase certeza que eu tenho certeza da identificação nenhuma dessas informações aqui elas servem sozinhas para você publicar um artigo para você convencer a literatura científica que aquele composto foi identificado daquela maneira no texto você precisa justificar com embasamento científico se foi confirmação positiva com padrão se foi com relação a comparação com outros extratos semelhantes na literatura se você injetou um extrato que apresentava alto teor de luteína para ver se apresentava o mesmo comportamento você tem que justificar tudo com base em evidências científicas nada que é especulação certo? então nós temos aqui a luteína foi identificada com padrão com beta caroteno também eu só estava na dúvida agora nesses dois picos certo? e lá para cima eu já tinha visto que com massas eu percebia quando eu tinha eu sabia que era grupo epóxido já sabia que um perdia duas hidroxilas outro perdia três que era característico na xantina eu sabia que um era pico cis e o outro não daí eu vou para a literatura vegetais folhosos deles normalmente apresentam com bastante com bastante frequência a presença de viola xantina e neoxantina na composição se você for fazer a análise de couve de alface ela aparece lá a presença desses compostos então o que acontece nós temos aqui o espectro revisível que foi comparado com a literatura com os mesmos compostos que foram identificados também na couve por exemplo apresentaram mesmo a absorvância da cintura fina mesmas características de fragmentação que justificam a utilização a presença da viola xantina e da neoxantina então nós conseguimos colocar aqui e justificar e dar informações científicas para basear nosso achado a luta e o xantina também seguiu o mesmo caminho que também é um carotenoide que não é raro de ser encontrado em vegetais folhosos verdes e a característica espectral dele da presença de grupo epóxido a característica da estrutura fina também a fragmentação de massas deu aqui a presença de grupos característicos desse tipo de molécula e assim nós conseguimos fechar a identificação o que ajuda bastante aqui nesse momento gente é que já são pouquinho mais de 10 anos trabalhando com identificação de carotenoides e diferentes fontes então eu basicamente tenho uma tabela uma tabela em que eu fui anotando todo o passado esse tempo sempre com a mesma condição de fase móvel sempre com a mesma coluna mesma condição de espectrometria de massas então eu já tenho quase um banco de dados de informações para poder entender olha esse carotenoide aqui saiu uma vez lá ele sai por volta desse ponto ele apresenta esse tipo então para várias situações tem momentos que eu não tive padrão para poder utilizar então o que eu tive que fazer se eu tinha que verificar a presença de luteína não tinha o padrão de luteína eu ia pegava o crisântomo que é aquele cravo de defunto extrair o carotenoide que eu sei que o majoritário é luteína e os epóxidos de luteína para poder verificar se quando eu passasse um sistema cromatográfico ele ia apresentar o mesmo comportamento do pico que eu estava tentando identificar e assim eu fui criando uma tabela no momento em que eu já tive momentos em que epóxidos eram mais presentes na minha amostra então eu tive que pegar o padrão dos compostos de carotenoide e induzir reações químicas em separado e injetar para verificar porque a gente induz algumas reações químicas para transformar propositalmente algumas estruturas e verificar se elas apresentam então sim são várias tentativas que a gente faz tentativas analíticas para poder verificar e com isso se acaba criando ali uma base de dados muito legal que facilita um pouco deixa o trabalho um pouco menos penoso digamos assim certo mas o importante é que a gente tenha que sempre recorrer a comparação e a literatura para poder verificar questões de ordem de iluição quem sai primeiro quem sai segundo comparar as características espectrais as características de massa e quando você compara isso tudo e você consegue dar um reforço para a tua análise realmente você tem ali uma identificação que ela é de alta credibilidade tá com base nisso tudo gente eu gostaria de deixar para vocês algumas mensagens e realmente a identificação de carotenoides ela tem que ser baseada em fortes evidências científicas nessas informações combinadas ela tem que ter respaldo científico é impossível identificar qualquer composto sem conhecer o comportamento químico e conhecer intimamente as suas estruturas é importante ter dedicação e principalmente paciência com relação a todos os aspectos das técnicas analíticas que vocês vão utilizar vocês precisam aprofundar o conhecimento em espectromedia de massas e ter bastante paciência para esse conhecimento para a espectroscopia na região do ultravioleta do visível também é preciso ter uma intimidade em pesquisar artigos na literatura e entender quando você pode utilizar essa informação ao seu favor certo gente então são essas as principais informações que eu gostaria de deixar para vocês e com isso eu encerro a minha apresentação agradecendo a presença virtual de todos vocês e coloco à disposição para que a gente possa agora discutir um pouco sobre esse assunto gente muito obrigado Obrigado Renan não erramos quando pensamos no teu nome para falar sobre o tema foi eu aprendi muito e eu trabalho há muito tempo nessa área então tenho certeza pelos comentários o Renan é um professor queridinho lá da Universidade Federal do Pará tem razões para isso realmente foi uma palestra muito boa Renan eu acho que quem está presente na mesa concorda que nós já trabalhamos há muito tempo nesse assunto não faria nem perto então realmente parabéns Renan eu acho que agora nós tivemos várias perguntas não conseguiremos responder todas eu vou apresentar algumas e aí eu convido aos painelistas que realmente podem intervir podem ajudar nessa resposta nas respostas a primeira delas até eu coloquei para o pessoal colocar na colocar essa pergunta para todos nós vermos é relativo a possibilidade a pergunta é assim é possível validar um método amplo de identificação de carotenoides para diferentes amostras tais como frutas cereais ou amostras biológicas como exemplo sangue o ideal seria um método para cada tipo de amostra então eu coloco essa questão para nós discutirmos então fiquem fiquem à vontade o Renan pode iniciar ou qualquer um dos panelistas também podem podem nos ajudar com essa questão certo bom o método de identificação ele vai ser muito dependente do extrato de carotenoide que você insere na técnica analítica quando a gente trabalha com diferentes amostras o que vai direcionar você obter esse extrato são as diferentes técnicas de extração porque a realidade da matéria-prima vegetal ela é diferente para cada tipo de alimento então se você vai precisar fazer alguma hidrólise se você vai precisar fazer alguma técnica de saponificação extração diferenciada para cada matéria-prima esse é um ponto mas a partir do momento que você obtém um extrato a inserção dela na técnica analítica nessa que eu apresentei hoje ela vai ser sempre da mesma maneira a gente obtém um extrato a gente injeta no sistema cromatográfico e segue toda parte de identificação é claro que existem outras técnicas de identificação que trabalham cada vez mais com pouca manipulação e aí esse é o grande anseio da ciência é você trabalhar com técnicas de identificação quase um CSI da vida em que você trabalha com pouca manipulação e mesmo assim tem resposta de identificação assim como nós temos aí a espectroscopia na região do infravermelho que é capaz de dar informações dos carotenoides a presença dos carotenoides enfim eu diria que talvez o ideal para cada amostra é diferente a técnica de extração varia bastante mas depois o passo sequencial analítico ele é capaz de ser padronizado é facilmente ser padronizado validado aí depende você vai desenvolver uma nova técnica e não está disponível na literatura é preciso validar e seguir todos os parâmetros de validação que são seguidos por qualquer órgão regulamentador para aceitar como credível o Renan comentou em relação ao tipo de amostra por exemplo a professora Leila que trabalha com algas com micro algas realmente ela pode até comentar alguma coisa relativa a isso porque nós temos diferenças quando nós vamos trabalhar com micro algas por exemplo em relação a frutas então quem está acostumado a trabalhar com vegetais em geral e vai trabalhar com micro algas sente que precisa de algumas etapas então a professora Leila pode comentar alguma coisa e até eu achei interessante porque hoje peguei um artigo do professor Grito desse ano não sei se vocês já viram e o professor Grito inicia o artigo dele dizendo assim que os extração que ele utilizava que nesse 100 anos de estudo de carotenoide quando se pensou em extrair carotenoide se usou 600 quilos de cenoura para obter 20 gramas de beta-caroteno e 100 quilos de artiga para obter eu acho que 6 gramas de UTI então isso já demonstra essa nossa timeline de avanço nos processos nas operações de extração e isso também eu achei interessante porque o nosso principal desafio para trabalhar com alga com certeza foi a extração e a gente esperava e tinha literatura falando a respeito que um quantitativo de alga deveria ser na ordem de 6 vezes mais do que uma fruta que tinha muito carotenoide e quando a gente começou eu tentei usar o método que eu aprendi no laboratório da professora Adriana e a gente não conseguia 10% de uma cenoura por exemplo então a gente provou na HL que o principal desafio era o método de extração e a gente só conseguiu arredondar isso quando uma aluna foi para o laboratório da Maria que ela era bióloga e entendia bem essa questão de parede celular de micro-organismo que não é realmente a nossa área de atuação e se conseguiu melhorar nesse sentido então eu concordo claramente com o Renan a questão principal talvez seja a técnica de extração porque o método se eu não me engano a gente usa até hoje aquele que a a veridiana o método para o PDA que a veridiana desenvolveu na guilhertina de frutas amazônicas o 3070 7030 não sei se vocês usam também esse isso para frutas é assim o Renan até comentando aproveitando que a professora veridiana está presente aquele artigo dela é um livro é um livro porque ele tem muitas informações então foi o primeiro artigo que eu li de 2007 veridiana derrô eu não conhecia bem a veridiana e realmente tem muitas informações lá relativas à identificação de carotenoides então a veridiana pode comentar alguma coisa em relação a essa essa importância de conhecer essa matriz para definir o método porque as outras etapas a princípio são similares para todas as matrizes boa tarde colegas muito bom estar aqui com vocês Renan quero te parabenizar pela palestra a exemplo do que o Eliseu comentou realmente foi uma aula fantástica depois vou usar esse vídeo do YouTube para dar aula na pós-graduação muito bom parabéns é só colocar o vídeo do Renan lá agora mais simples eu estou com vergonha das minhas aulas agora os alunos devem estar ali porque realmente foi muito bom mas sobre a pergunta realmente eu concordo com os colegas que o passo mais vamos dizer assim decisivo e que pode ser diferente em função da matriz é realmente a extração o Renan trabalha com frutas amazônicas o meu artigo que vocês se referem foi de frutas amazônicas foi um desafio a gente fazer a extração porque as frutas contêm uma grande quantidade de gordura o guriti todas as frutas o tucumã então a gente precisa fazer precisamos desenvolver uma técnica de extração com acetona gelada para conseguir remover fisicamente a gordura então assim a gente vai tendo que fazer adaptações nesses métodos então eu diria que normalmente o grupo de pesquisa tem um vamos dizer um método validado um método de confiança e aí vai sendo feita adaptações em função do tipo de matriz quando eu considero que a gente tem um desafio a mais quando a gente sai das amostras vegetais quando a gente vai trabalhar por exemplo com fluidos biológicos aí o pepino começa a ficar um pouquinho maior né então eu costumo dizer que a gente vai realmente fazendo parcerias e vai aprendendo não dá pra dizer que com o mesmo método a gente vai conseguir abarcar todos todos os tipos de amostra então acho que é uma boa dica né o grupo se concentra num tipo de amostra e se tiver que fazer algum outro trabalho vai adaptando né em função das necessidades acho que todos nós já passamos algum perrengue aí tendo que adaptar algum método né sim já aproveitando em relação o tipo de amostra trazendo a Ana pra nos auxiliar em relação a isso porque a Ana além da parte identificação de carotenoides e quantificação ela trabalha com a avaliação da bioacessibilidade então acredito que ela domine muito mais do que nós esse tema e o tipo de amostra influencia diretamente na bioacessibilidade de carotenoides e a identificação a correta identificação determina o resultado a conclusão do trabalho se for produzido de maneira errada vai chegar não vamos chegar à conclusão a valores errados sobre a bioacessibilidade de um ou outro carotenoide dependendo da matriz e eu fiz já no começo do meu pós-doutorado foi em relativo à bioacessibilidade começando do zero com base em artigos e eu evolui muito então a Ana não ela fez o que ela trabalha no pós-doc dela com um grupo que trabalhava especificamente com bioacessibilidade então Ana pode nos dar a tua visão sobre esse tema na verdade eu acho bom boa tarde pessoal eu já tinha dado boa tarde obrigado pelo convite por estar aqui poder compartilhar essa tarde de discussão e de aprendizado com vocês na verdade eu acho que na questão da bioacessibilidade a maior dificuldade é porque a gente termina o método o método enzimático que simula a digestão a gente termina um método com volume muito grande de amostra e uma quantidade muito pequena de carotenoides então assim a gente tem que ter um cuidado muito maior com relação a extração quantitativa de garantir que você está extraindo tudo dali porque qualquer micrograma vai fazer muita diferença no resultado final depois eu acho que com relação a bioacessibilidade na extração de carotenoides a partir de bioacessibilidade o maior problema é esse mesmo tem uma questão que também foi levantada que foi relativa deixa eu ver tem uma questão relativa a quantidade de amostra como foi falado também o pessoal trabalha com amostras biológicas normalmente no meu laboratório eu trabalho com frutas e com frutas aqui é essa alguma sugestão para análise de carotenoides quando temos pouca amostra porque pensando em frutos tem amostra em geral bastante amostra bastante amostra liofilizada pode errar pode realmente fazer com uma certa tranquilidade mas e quando nós temos quantidades pequenas de amostra o que realmente nós podemos sugerir para quem está com essa dificuldade então coloco essa questão fique à vontade para quem quiser responder Ana você pode falar um pouquinho sobre a tua a tua experiência com colostro e leite materno essa pergunta foi feita por uma aluna minha que vai trabalhar nessa área e aí a gente foi lá viu que tu usou 3 ml na extração se não me falha a memória e nós queremos fazer outras coisas a gente pediu amostra no banco de leite e pedimos 30 ml já achamos que era bem pouquinho e a nutricionista do banco de leite deu risada na nossa cara falou que a gente é louco de pedir 30 ml de leite materno então se você puder contar um pouquinho como que foi trabalhar com essa amostra tão reduzida e a tua experiência nessa adaptação de sair de frutas e ir para essa amostra pequenininha na verdade não sei se eu vou te ajudar muito ou não porque eu acho que a gente teve um pouco de sorte também nesse trabalho primeiro porque assim as amostras que a gente tinha menor quantidade que era o colostro que é muito difícil de você conseguir e é tão pouquinho que a gente fica até é chato imagina a mãe produz tão pouquinho colostro e a gente vai lá ainda pedir colostro para fazer análise então a gente tinha uma quantidade muito reduzida de amostra mas a concentração de carotenoides no colostro é muito alta então você pega o leite ele era alaranjadinho já visualmente dá para perceber que tem bastante carotenoide então 3ml foi bem suficiente só que o que a gente fazia para a gente acrescentava metanol para tentar retirar a água e ficava só com um pellet então para extrair desse pellet depois ficava os carotenoides concentrados ali ficava mais fácil a gente acabava gastando até menos quantidade de solvente né e com o leite materno que é onde tem uma concentração menor de carotenoides a gente geralmente tinha um volume maior de amostra então a gente conseguia fazer extração se preciso com um volume maior então a gente não teve muito esse problema de quantidade de amostra e eu acabei não trabalhando com o soro né que eu acho que o pessoal que trabalha com o soro é que tem mais dificuldade né porque aí sim é uma quantidade bem reduzida né para trabalhar alguém mais quer comentar alguma coisa na verdade acho que eu não te ajudei muito né por isso que eu falei que eu tive um pouco de sorte não mas já é uma boa perspectiva que nem tudo está perdido né eu acredito que a a gente deve ter pensado nisso de com certeza vai liufilizar essa amostra para e aí realmente a gente vai retirar a água que é o majoritário mas mesmo assim é uma quantidade baixa vamos pensar deve ter o que 80 87% de água ainda vai ter realmente uma quantidade pequena de amostra vai ser vai ser um desafio mesmo vai ter que reduzir todos os volumes envolvidos na análise e depois no final na análise uma das vantagens lembra eu acho que nós podemos ter uns equipamentos injetor automático injetor manual se tem injetor manual a gente consegue trabalhar aqui com volumes baixos de injeção esse é um ponto esse é um ponto até positivo para quem não sabe nós somos viemos do mesmo laboratório que é da professora Adriana Mercadante lá tinha um injetor manual injetor manual que nós injetávamos aqui no máximo 20 microlitros e ela disse que comprou aquele injetor manual para nós sempre estarmos lá junto ao equipamento mas acredito que não era a verdade mas o ponto é esse nós temos tem nesse tipo de equipamento essa possibilidade de injeção de pequenos volumes e isso também auxilia mas sim trabalhar com pequenos pequenas massas é um grande desafio outra questão que nós pode falar essa alternativa de leofilização eu realmente tinha pensado porque a gente já implantou a Ana comentou sobre os experimentos de bioacessibilidade mas nós aqui no laboratório a gente depois da bioacessibilidade a gente aplica nas células e o protocolo ele ainda requer uma diluição a gente pega 25% desse do que foi digerido e daí solubiliza em meio e aplica nas células então vocês imaginem o que sai dali uma quantidade infinitamente menor então a gente tem trabalhado com essa questão de leofilização para reduzir o volume de meio de água para conseguir alguma quantidade de carotenoide mas é uma luta mesmo a gente não vê nem cor nesse extrato depois que sai da célula tem que ter esperança na hora que vai fazer a diluição e sai alguma coisa mas é complicado tem amostras difíceis aí Leila quer falar alguma coisa essa é uma pergunta que eu ia fazer para a Ana que quando ela recebeu o colostro se ela não enxergava a cor laranja da roça tinha uns que eram muito laranjas e como foi na Espanha que eu fiz esse trabalho e na Espanha eles consumem muito tomate então tinha colostros que chegavam praticamente vermelhos era bem não precisava nem etiquetar os frascos o que era colostro o que era leite maduro porque pela coloração a gente conseguia identificar bacana vamos para a próxima questão que está relacionada a utilização grande de solventes tóxicos na extração de carotenoides então os métodos de extração de carotenoides utilizam um grande volume de solventes tóxicos de grande potencial poluidor o que temos de alternativas para tornar esse processo mais sustentável e seguro então eu já transfiro essa essa pergunta para a professora Beridiana que tem trabalhado nessa nessa linha é nós iniciamos há cerca de cinco anos uma linha de pesquisa buscando solventes que fossem menos tóxicos e que pudessem além de 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 servirem com a finalidade analítica né também pensarmos em processos de obtenção de carotenoides de fontes naturais e que pudessem ser aplicados alimentos então a gente começou a trabalhar com uma um conjunto de compostos que se chamam líquidos iônicos os líquidos iônicos são sais fundidos ou seja eles são sais que são líquidos a temperatura ambiente né então a gente promove uma síntese química em que a gente consegue por exemplo obter um desses desses líquidos iônicos por exemplo a gente usa derivados do emidazóleo né e a gente consegue que esses líquidos iônicos tenham uma seletividade bem interessante é para a extração então a gente tem sido muito feliz nessa aplicação né nessa substituição por exemplo que deu muito certo melhorou até o rendimento de extração em relação a acetona então nós já trabalhamos com tomate já trabalhamos com casca de laranja já trabalhamos com a pupunha agora estamos trabalhando com a pitanga vamos iniciar com pequi e tem se mostrado que mesmo em termos de carotenoides com diferentes polaridades a gente consegue extrair de maneira bastante efetiva esses líquidos iônicos eles ainda são vamos dizer assim um pouco mais caros do que os solventes convencionais né que a gente usa acetona acetato de etila mas eles podem ser reutilizados né a gente publicou um trabalho com a pupunha que nós reutilizamos dez vezes o líquido iônico e ele não perdeu efetividade na extração então a nossa ideia é realmente pensando numa questão de sustentabilidade é realmente substituir esses solventes orgânicos que a gente usa no dia a dia desculpa gente a gente tá em casa vocês sabem né interpone cachorro tudo acontece mas a nossa ideia é realmente substituir esses solventes que são mais tóxicos e poluentes por esses solventes que a gente pode fazer o reaproveitamento né o reuso sem perda de eficiência se vocês acharem interessante depois a gente compartilha algumas referências dos métodos que a gente desenvolveu para extração que acho que é bastante efetivo eu acho bem interessante e esses líquidos iônicos eu tenho acompanhado os trabalhos da professora Verdiana e eu queria saber eu tenho como comprar comercialmente então esses líquidos iônicos eu posso comprar isso que eu acho que o pessoal deve estar se perguntando porque é extremamente interessante é um pouco mais caro mas essa reutilização acaba compensando né então eu acho que nós temos que pensar nisso também e se nós conseguimos a extração exaustiva que é tão importante quando a gente trabalha com quantificação ótimo eu acho que é o caminho nós temos que pensar nisso tem algumas coisas interessantes até até para a Leila acho que é super interessante porque ela comentou sobre a dificuldade de acessar né os carotenoides na biomassa de alda e uma colaboradora nossa de Portugal que trabalha com líquidos iônicos ela demonstra que numa publicação que realmente o liquidiônico ele tem essa capacidade de destruir a parede celular né ele então ele ele teria duas ele tem afinidade por exemplo pelo carotenoide mas como ele destrói a matriz celular a gente consegue efetivamente remover então por isso que o rendimento é superior aos outros solventes então tem esse efeito na matriz também isso garante a extração exaustiva que a gente tanto busca e a questão da aquisição do líquido iônico a gente tem algumas marcas comerciais a Sigma comercializa mas no meu laboratório o que a gente faz a gente compra um ou dois desses líquidos iônicos comerciais e aí nós fazemos uma síntese química trocando os íons sabe que é muito simples é um refluxo por exemplo e a gente já tem uma reação química com o novo líquido iônico então normalmente a gente já consegue de dois tipos a gente obtém quatro ou cinco tipos de líquidos iônicos diferentes que nós podemos testar em diferentes matrizes porque esse íon que a gente troca também influencia na questão tanto de extratibilidade como da facilidade de remover do extrato depois então por exemplo da purpunha nós somos muito felizes porque o solvente que foi mais efetivo na extração ele ainda consegue ser removido com facilidade fisicamente então deu muito certo porque a gente que a gente queria né mas eu acho que a gente tem que caminhar para isso tentar substituir esses solventes né pensando na questão ambiental que é uma exigência né não sei se vocês têm visto mas agora algumas agências de fomento pedem para a gente indicar como que os os efluentes né esses esses resíduos vão ser destinados isso já está sendo avaliado aí nos nos projetos então nós temos que prestar atenção nisso né com certeza e a a professora Verdiana falou de uma questão interessante que tem até uma questão relacionada a isso que foi uma das últimas relativo a aplicação realmente quais seriam as sugestões para aplicar realmente sugestões para extrair carotenoides de matriz com bactérias e acho que vai na mesma linha de microalgas onde tem que romper a estrutura celular para remover esse carotenoide então acho que líquidos iônicos seria uma alternativa tem a possibilidade de compra comercial então é um caminho que pode ser pode ser seguido então e realmente que bom que as agências de fomento estão exigindo porque pelo menos eu digo pelo meu laboratório a gente começa a mudar quando começam infelizmente quando começam a exigir porque nós temos lá o protocolo adaptado está funcionando muito bem e essa mudança tem que ser tem que ser exigida tem mais algumas questões relativas ao tipo de equipamento utilizado na identificação de carotenoides então tem a questão considerando a identificação como objetivo principal qual seria a melhor opção de MS de espectrão de massa disponível no mercado hoje seria um iontrap toff triplo quadrupolo ou outro equipamento então lanço essa questão tem vários equipamentos no mercado muitas vezes o melhor equipamento é aquele que nós temos disponível então mas poderia comentar alguma coisa Renan ou qualquer um dos nossos convidados sim como você bem disse às vezes o melhor equipamento mais adequado é aquele que a gente tem acesso a respeito do instrumento de massa a gente sabe que é um custo muito caro não é todo laboratório que tem e a gente às vezes tem que fazer milagre com o que a gente tem portanto que a informação seja credível e tudo mais mas se eu fosse indicar para identificação eu escolheria aquele se eu pudesse no mundo ideal ter o equipamento que eu quisesse eu poderia utilizar aqueles que me dão a opção de obter uma massa exata eu trabalhei bastante por muitos anos em equipamento que me tinha como resposta uma massa unitária era 537 acabou que era 601 e deu agora se eu tivesse um que me dissesse que a massa molecular era 537,123579 a gente elimina a gente já tem quase a certeza do composto que a gente está falando então é um passo muito gigante a gente elimina uma grande quantidade de moléculas então quanto mais exata é a massa que o analisador de massa carga pode fornecer melhor nós temos aí o TOF se você for trabalhar apenas com identificação como objetivo principal o TOF pode estar associado ao iontrap se você quer trabalhar com pontos em que é necessário uma quantificação você quer aproveitar a baixa o limite a sensibilidade do equipamento que ela pega de concentrações extremamente baixas e com mols como promete toda a espectrometria você quer fazer quantificação tem que associar isso com o triplo quadrupolo e assim você vai fazendo as junções de módulos disponíveis no mercado de acordo com o dinheiro que você tem para investir mas é isso eu gostaria de ter mais acesso a mesmo um que tenha a massa exata para poder eliminar boa parte das dúvidas que a gente tem muitas vezes quando tem apenas a massa com valor unitário eu trabalho com o TOF inclusive ele pode dar mais informações mais específicas sobre a experiência dele como tem sido a utilização para a identificação de compostos que eu comecei a trabalhar com carotenoides então o equipamento que nós iniciamos os trabalhos era o que? Com o iontrap o iontrap ele tem como característica ele é um equipamento de baixa resolução mas tem como vantagem a possibilidade de fazer diferentes níveis de fragmentação tanto o ms na 2 ms na 3 ms na 4 como no caso de carotenoides não utiliza só o ms na 2 então nós não utilizamos tanto essa característica do iontrap só que o iontrap é um equipamento de baixa resolução de baixa exatidão de massa então muitas vezes ele não nos auxilia em algumas questões porque de qualquer forma independente do equipamento e o Renan deixou isso muito claro que nós precisamos de todas as informações conjuntas a identificação de carotenoides como eu falei também na identificação de compostos genólicos é um quebra-cabeça eu preciso de todas as peças e todas as peças tem que indicar a mesma molécula se não for assim nós não podemos ter um grau de confiança muito grande em relação à identificação então eu comecei quando eu cheguei aqui na URGS eu tive a felicidade de encontrar um kit-off novo que não tinha sido utilizado não tinha operador então eu comecei a trabalhar só que ele não tinha a fonte a PCI como o Renan comentou a fonte que é utilizada na análise de carotenoides é uma fonte a PCI então depois de um tempo nós compramos essa fonte a PCI e atualmente nós estamos aplicando essa técnica para a identificação de carotenoides eu vejo essa técnica como a melhor porque é a que eu tenho obviamente como a melhor técnica para a identificação porque ela traz as informações que o Iron Trap traz que é de fragmentação e acrescenta a massa exata então eu tenho um a mais em relação a isso e além disso quando eu trabalho com massa exata eu tenho uma possibilidade o Renan falou na identificação manual das moléculas e isso quando eu tenho baixa exatidão e baixa resolução é a minha única opção vocês tem que reunir todos isso depende de muito estudo de muito conhecimento e muita experiência que muitas vezes o aluno só tem quando ele está saindo né o Renan comentou comigo que vocês devem concordar quando o aluno está defendendo ele está pronto ele vai embora e aí entra outro novo e começa tudo novamente então a utilização de equipamentos de alta resolução que vão dar exatidão de massa ele possibilita a utilização de bioinformática na identificação e esse é o ponto que também nós vamos evoluir e entrar nessa área de identificação de carotenoides e outros compostos bioativos é a utilização de ferramentas de bioinformática softwares que vão reunir reunir esses dados principalmente os de massa e vão usar os bancos de dados atuais para fazer identificação considerando aquela característica de fragmentação e a massa exata então nós temos softwares vou apresentar na parte de fenólicos que é o Sirius que nós estamos utilizando para fenólicos e carotenoides ele nos auxilia tudo que o Renan falou tem que ser feito o software vem para dar mais uma informação e complementar ratificar o que foi encontrado então essa é a grande vantagem de utilização do Kitof equipamentos em geral que tem alta resolução de massa como o Kitof o BitTrap então realmente esses equipamentos auxiliam em relação a isso já seguindo a mesma linha tem uma questão relacionada a considerando que nós já sabemos temos muitos carotenoides identificados o Renan apresentou 750 ele apresentou 750 carotenoides que são carotenoides livres que não são esterificados porque os carotenoides em frutas eles estão esterificados e a complexidade é muito maior e a Ana Augusta está dando risada porque ela sabe disso porque ela trabalha com bioacessibilidade e sabe que os carotenoides estão esterificados com aços graxos e isso torna muito mais complexo e muito mais divertido ao meu ver na identificação porque tem muito mais possibilidades então o software vem para auxiliar então o caminho para a identificação de carotenoides vai ao encontro da utilização da bioinformática para auxiliar então eu me empolgo falando desse assunto porque tem trabalhado há muito tempo e nós vimos na nossa época só a identificação manual a utilização de softwares vem para auxiliar nessa questão mas só equipamentos de alta exatidão esse é o ponto não tem a possibilidade de utilizar em baixa resolução nunca tentei eu confesso que eu fico até tentado em testar os de baixa resolução mas a princípio não funciona mas a questão que foi nos enviada em relação a considerando que tem muitos compostos que já foram identificados é possível já tem uma biblioteca espectral para carotenoides então pergunta que eu deixo para vocês conhecem alguma biblioteca conhece todo laboratório tem a sua biblioteca até eu não sei se lá na laboratório da professora Adriana se foi reunida essa biblioteca que tem tantas informações de massas e só tem que salvar lá no software e construir a biblioteca de cada laboratório a minha biblioteca a biblioteca daqui do equipamento do instituto não foi feita ainda N vezes já foi pedido para fazer porque depende o que? de alguém carregar essas informações porque isso facilita muito na identificação então principalmente dos majoritários porque você já elimina os majoritários e foca naqueles que são os minoritários que geralmente são os mais difíceis então tem alguma biblioteca em relação ou está sendo construída o que vocês acham? Deixa eu ver tem é possível você encontrar na internet algumas bases de dados japonesas de outros países também que tentam através de inserções voluntárias de pesquisadores você colocar as intensidades dos íons formados nos fragmentos ou até no MS nessas bases de dados a dificuldade de se manter uma biblioteca é que nessa técnica de ionização por pressão atmosférica a gente muitas vezes varia dependendo da condição principalmente acoplado com uma cromatografia líquida por exemplo em que nós temos aqui uma variação muito grande da energia de ionização das condições de ionização então eu acabo usando uma determinada condição de ionização para favorecer essa análise outra pessoa mudou a fase móvel vai ter que alterar essa energia essas condições de ionização e isso vai gerar diferentes características de porcentagem da intensidade do íon formado então a dificuldade de criar bibliotecas é quando a gente não consegue padronizar essas condições para todo mundo porque quando a gente trabalha com CGMS a gente tem a fonte de ionização com ionização por elétrons a famosa UEI a gente consegue ter uma base de dados que a gente compra a gente insere no computador a gente consegue a partir do momento que tem a resposta já está tudo lá porque a condição de ionização é sempre a mesma ela é reprodutível em qualquer lugar do mundo a gente tem ali os 70 eletrovolts a gente tem aquela mesma condição que é sempre a mesma então todo composto em qualquer lugar do mundo que for ionizado naquela condição fragmentado naquela condição vai aparecer as mesmas intensidades de massa do que é feito em qualquer lugar qualquer equipamento nas técnicas de ionização pressão atmosférica como é o caso do SI do APCI isso vai variar muito dependendo da condição que você faz de cada laboratório claro que por exemplo particularmente se a gente pegar aqui se eu pegar todas as informações que eu tenho acumuladas nesses anos todos que eu sempre fiz com a mesma condição de ionização com a mesma condição de separação e alimentar o equipamento com todas as informações pegar cada espectro e colocar na base de dados para ele depois que obtiver a resposta ele comparar porque ele vai me dar isso é porcentagem que ele aproxima da base de dados aí sim eu estou criando mas a ideia é que tenha você consegue encontrar na internet algumas que você pode ter de comparação mas isso ainda é um caminho que a gente já esteve mais longe não sei se a gente está com o próximo a gente está mas a gente já esteve mais longe de não ter uma base de dados mas é possível encontrar assim muitas vezes quando eu estou com dúvida de alguns espectros eu percorro alguma dessas bases de dados de espectro que tem disponível na internet até para poder verificar outras fontes de ionização se aquele fragmento ele é característico em outras fontes de ionização se é compatível nem todos os carotenoides tem carotenoides é mais restrito é composto fenórico que você encontra muita coisa agora carotenoides é um pouco mais restrito de informação então assim já estivemos mais longe espero que esteja cada vez mais perto com o passar dos anos superando essas dificuldades da técnica como o Renan falou tem algumas informações para carotenoides mas geralmente o que? para os majoritários beta-caroteno luteínas e achantina que são aqueles que normalmente se identifica mesmo sem ter essas informações e essa grande variação entre condições de equipamentos faz com que nós não tenhamos como o Renan falou uma biblioteca única mas eu acho que chegou o momento como nós podemos fazer bibliotecas para analisadores específicos como Iron Trap Kitoff eu acho que até é um bom momento para nós pensarmos e nos unirmos e termos essa biblioteca e compartilhar porque isso vai facilitar a vida de todos eu acho que tanto o laboratório que realmente eu tenho muitos dados vários de vocês também tem muitos dados eu acho que se nós reunirmos vai facilitar bastante a vida dos alunos que sofrem tanto nessa identificação mas o fato é que esse sofrimento ele faz parte porque sofrimento que parece inicial te dá um background para você realmente entender e realmente como identificar os carotenoides eu lembro eu lembro como se fosse hoje de eu ir lá na professora Adriana e mostrar meus dados sempre meus dados estavam errados era essa você fez errado então isso me ajudou muito eu acho que a Veridiana não lembra mas ela foi a primeira pessoa a me mostrar como usar o HPLC ela não deve lembrar disso ela abriu uma coluna nova me mostrou rapidamente ó faz isso faz aquilo a Veridiana para explicar ela é bem rápida ela faz isso faz aquilo ela segue tá contigo o HPLC então essa essa experiência no laboratório fez realmente com que eu fosse atrás atrás de literatura que é isso que o Renan falou enfatizou muito é preciso estudar vocês não vão conseguir identificar de maneira fidedigna um perfil de carotenoide se vocês não estudarem se vocês não forem para literatura então é preciso fazer isso e faz parte e aí a pessoa começa a gostar que ela começa a ver que faz diferença esse estudo e a identificação não fica tão difícil aí chega um momento que ela vai olhar um cromatograma e já vai conseguir identificar os majoritários como a maioria já consegue porque a gente já espera uma ordem de iluição a gente já espera um comportamento então deixa eu ver se tem mais alguma questão deixa eu só eu vou me defender da acusação deles não estou brincando vocês estão reclamando que vocês só usaram o HPLC massas quando eu cheguei quando eu cheguei eu tinha que fazer cromatografia em placa então assim eu sou uma dinossaura então eu sofri muito mais era tudo mato ali era outro tipo de coisa não foi fácil mas eu concordo inteiramente a gente só aprende correndo atrás imaginem quando eu comecei o pós-doc que o massas foi instalado veio o técnico simplesmente ficou uma hora a Leila estava lá ele ficou uma hora e falou estou voltando para a Alemanha então foi realmente cada um de nós tem uma experiência que foi importante na nossa formação e aí a gente tenta passar isso para os alunos porque realmente faz diferença no perfil do profissional que é formado na ideia do banco de dados de uma biblioteca eu acho que para a carotenoide seria mais útil um aplicativo e até quero convidar os colegas para a gente encampar uma dessas iniciativas porque não adianta só a gente ter os dados de massa os dados de massa são muito legais mas se não está associado a outras informações a gente vai fazer uma identificação errada então eu acredito que um aplicativo que possa juntar todas as informações e fazer uma identificação positiva talvez ainda seja mais interessante do que só uma biblioteca de HPLC massas para carotenoides para fenólicos eu adoraria que saísse logo a biblioteca porque eu acho alguém perguntou se poderia usar essas informações que o Renan apresentou de UV visível para identificar fenólicos e aí eu gostaria de perguntar para eles eu para os colegas qual a experiência que eles tiveram em usar porque a gente saiu primeiro da identificação de carotenoides aí a gente resolve trabalhar com fenólicos e aí a gente quer usar aquela experiência que o espectro UV visível nos dá para identificar fenólicos e aí o que acontece meus amigos vocês acreditam que a gente pode usar esse tipo de concepção para compostos fenólicos eu vou deixar não sei se o Renan ou a Ana ou a Leila querem falar porque eu falo demais quero sim eu desde que comecei a trabalhar com identificação de carotenoides já me caiu no colo trabalhar com identificação de carotenoides e compostos fenólicos então sempre foram duas realidades paralelas e eu desde então trabalho com a identificação dos dois e gosto muito é mais desafiador identificar compostos fenólicos é mais difícil porque a classe e a diversidade estrutural é muito grande e eu acho que as características espectrais depois de entender tanto de informação que a gente consegue tirar do espectro UV visível dos carotenoides eu acho que é um pouco subjugado acho que tem muito mais informações que a gente pode tirar dali as bandas de absorção deles são mais simples a gente parte por aí também mas o que a gente consegue de compostos fenólicos é associar absorções de bandas características por exemplo de ácidos fenólicos de ácidos hidroxicinâmicos de flavonoides quando eles estão glicosilados quando eles não estão glicosilados a gente vai comparando essa questão do deslocamento batocrômico e psicocrômico se é uma flavona ele tem um determinado faixa de comprimento de onda ele é a volta de 330 e pouquinho os ácidos hidroxicinâmicos 320 e pouquinho os ácidos hidroxicinâmicos hidroxibenzoicos 270, 280 mas eles apresentam esses que apresentam na sua região do ultravioleta tem uma faixa do UV ali que ele é ele é um pouquinho pouco estudado eu nunca tive curiosidade de verificar e comparar várias porque a gente acaba sendo engolido pela rotina dos outros afazeres das outras identificações mas eu acho que talvez olhando com mais cuidado para essa região mais distante olha, carotenoide essa questão do UV distante é uma coisa que eu aprendi recentemente para olhar para aquele ponto lá em que a gente não olhava eu sempre tirava o espectro de carotenoide na região ali acima dos 300 para poder entender o pico risco mas abaixo disso tem uma região que ela é útil para a gente enxergar para decidir de quem é esse cis se dá para a gente entender nos compostos fenólicos se é cis ou trans nunca tive essa chance de verificar no espectro do UV visível do composto fenólico para verificar se é cis ou trans eu acho que dependendo do composto fenólico aqueles que apresentam só uma banda de absorção uma única banda de absorção fica muito difícil tirar qualquer informação adicional então cis e trans nunca encontrei ninguém conseguisse só diferenciar pelo espectro UV visível mas as diferentes classes já ajudam bastante falando do aplicativo que a Viridiana comentou sim nós temos como eu falei o software que eu vou apresentar para compostos fenólicos que pode ser aplicado para carotenoides ele tem essa essa limitação então essa limitação de considerar apenas MS e MS na 2 sendo que aqui nós temos uma classe de moléculas que as informações de UV visível são muito relevantes na identificação mas não só o UV visível quanto também a ordem de iluição então nós estamos fazendo um trabalho manual nós temos que evoluir dessa análise manual para aplicação desses softwares que façam esse trabalho que nós estamos fazendo e nos obviamente não vai ser isoladamente que ele vai fazer isso mas vai fazer vai fazer isso com direcionamento nosso e isso vai facilitar muito e vai tornar a análise muito mais rápida e muito menos dependente de nós entende? porque aí nós vamos ter fatores que vão mostrar essa similaridade entre eles que é isso que a gente tem no caso da aplicação do Sirius para fenólicos no final a gente gera o que? gera um ranqueamento e uma similaridade só que não só utilizando bibliotecas que são dados porque a biblioteca ela nos limita em encontrar aquilo que já foi identificado previamente utilizando esses softwares nós temos o que? uma simulação computacional da fragmentação dos compostos que não foram digamos que estão lá no banco de dados pega o PubCan que tem mais 100 milhões de compostos ele simula a fragmentação desse composto compara com a fragmentação que nós obtivemos experimentalmente só que isso ele só faz em relação a MS e MSN2 não faz em relação a esses parâmetros que nós vemos que são extremamente relevantes na identificação de carotenoides eu acho que o que fica de mais forte é isso que nós temos que fazer essa identificação manual que considera todos os parâmetros que o Renan falou desde a ordem de iluição espectro revisível MS MSN2 fazendo com muito cuidado montar esse quebra-cabeça a possibilidade de utilização de softwares quando nós temos equipamentos de alta resolução e nós temos que evoluir para essa questão para a utilização de um aplicativo de um software que vá diminuir o sofrimento e vai nos dar também um guia vai nos dar um norte ele pode nos dar um norte olha, estou indo pelo caminho certo senão vai ficar dependente muito da experiência de quem está analisando lembrando que quem faz análise de carotenoides não são só laboratórios que trabalham diariamente com carotenoides são vários laboratórios que às vezes estão iniciando o seu trabalho com carotenoides e não tem aquele background o orientador não tem aquele conhecimento para ele então o software pode ajudar nessa questão e isso é complicado a gente que trabalha no dia a dia com carotenoides a gente vê várias identificações equivocadas ou então a galera gosta muito de identificar licopeno nos alimentos que eu falo gente, onde que saiu o licopeno? então assim mas vamos dizer assim não é questão de má fé é questão de que o conhecimento não está disponível então um pequeno grupo de pessoas no mundo está treinado para fazer esse tipo de análise e nesse sentido eu fico muito feliz de estar aqui com vocês porque nós temos outros colegas que hoje não estão nessa mesa mas pessoas como vocês são representantes desse grupo pequeno de pessoas do mundo que é capacitado para fazer tão bem essas análises e fazer essas identificações então eu fico muito satisfeita de estar aqui com vocês hoje dividido esse espaço eu vou passar a palavra para a professora Everidiana novamente porque ela vai comentar da importância da na verdade ela nos apresentou uma ideia que é a criação de uma rede para trabalhar com pigmentos naturais então a professora Everidiana tem a palavra Obrigada Obrigada Eliseu eu nesse período de pandemia os professores das universidades quase não tem nada para fazer mas até pelo momento da pandemia e da situação que o Brasil começa a enfrentar na verdade já tem enfrentado nos últimos anos e tem se agravado nesses nesses últimos tempos da limitação do financiamento para pesquisa se torna necessário a gente se articular um pouco mais em termos nacionais para ganharmos força né então nós temos aí né trabalhado em colaboração em algumas ocasiões mas a gente não não se organizou em termos efetivos né então eu pensei que com tantos colegas tão capacitados que eu tenho aqui no Brasil pessoas jovens né com muita vontade de trabalhar eu acho que isso é uma coisa também que eu gostaria de destacar a juventude desse grupo que está arregaçando as mangas e se propondo a fazer ciência de excelente qualidade então motivada por esses fatores eu pensei que nós poderíamos sim montar uma rede de pesquisa na área de pigmentos naturais uma rede a ideia é uma rede brasileira né de pesquisa e que pudesse garantir aí que a gente alcançasse alguns objetivos que sozinhos fica muito difícil a gente alcançar né a gente sabe que internacionalmente existem redes bem consolidadas que alcançam financiamentos bastante interessantes então eu acho que a gente precisa se organizar então nessa perspectiva eu fiz uma pequena apresentaçãozinha só pra gente e será que vai compartilhar a tela conosco né eu queria onde que eu clico devia ter um share eu acho que a Mariana pode permitir não sei se a Mariana precisa permitir porque não tá aparecendo pra ti o share não tá eu acho que a Mariana tu pode permitir pra pra Veridiana Renan tu tem que cancelar tua apresentação ótimo retira o Renan que tá compartilhando então tem que deixar de compartilhar e vai aparecer essa opção eu não tô compartilhando tá até fechado meu PowerPoint inclusive não tá aparecendo aqui ainda então é que não tá aparecendo mesmo pra minha Profitati acho que peraí deixa eu ver acho que vai rolar peraí agora acho que vai dar eu vou lá pro share screen é eu vou lá pro PowerPoint ver se vai rolar daí tu compartilha agora tá compartilhando todas as tuas janelas aí tem que é agora vai aparecer tô indo lá pro PowerPoint tá vocês estão vendo meu PowerPoint não ainda acho que põe o formato de apresentação coloquei deu não não acho que ele tá compartilhando agora a tua tela que você está vendo a a plataforma que nós estamos utilizando veridiana quando você fizer o share screen tem uma aba nessa janela que vai abrir que tem a tela principal mas tem uma aba aqui em cima que vai fazer você selecionar a janela específica do teu Windows esse que você compartilhou aqui a tela inteira da área inteira ele dá interferência com essa transmissão aqui agora então eu mas daí eu seleciono aquele application window não é? é tem uma aba ali em cima tem ali outra janela e ver se tu quiser no chat a gente colocou um e-mail que tu pode nos enviar porque a gente tá com essa aba disponível se tu precisar isso porque eu acho que daí se não der a gente faz isso e agora deu? sim agora sim agora sim é isso aí joia gente então a proposta é que a gente constitua né tô convidando os colegas pra gente constituir então a rede brasileira de pesquisa em pigmentos naturais para alimentos e saúde esse é o nome provisório né a gente só pra ter uma ideia mais ou menos da abrangência que essa que essa rede teria então desde pesquisas né voltadas para alimentos até aplicações né relacionadas à saúde muitos de nós já atuam nessas frentes né então como uma forma de estimular né levantar o interesse na formação da rede eu peço que vocês imaginem um mundo sem cor pra nós que trabalhamos né com pigmentos naturais e temos sempre né a cor dos extratos como um indicador importante né do sucesso das nossas análises é impossível imaginar esse mundo sem cor então a a ideia né da rede nacional de pesquisa em pigmentos naturais é que a gente realmente difunda as nossas pesquisas né proporcionando aí mais cor aí nas nas nossas atuações fazendo uma busca né na atuação dos colegas a gente percebe que as pesquisas têm se dedicado mais a trabalhos com carotenoides anticianinas clorofilas mas a gente já começa a perceber alguns trabalhos sendo desenvolvidos com outros pigmentos né tal como a curcumina as betalaínas os iridoides as ficobilinas e até alguns trabalhos sendo desenvolvidos com taninos não tanto sob o aspecto de cor né mas é também um potencial interessante por que que essa essa rede né eu acredito que ela tem uma possibilidade muito interessante de se desenvolver porque nós nós temos uma biodiversidade muito interessante no Brasil né nós trabalhamos com uma infinidade muito limitada de moléculas tenho certeza que tem milhares de fontes alimentares que a gente nem analisou nem conhece direito né hoje o Renan trouxe um exemplo de um de um vegetal que eu nunca tinha ouvido falar né de origem amazônica então isso mostra a biodiversidade que tem né disponível para a gente trabalhar e é a maior biodisponibilidade do mundo não sei se vocês já sofreram esse tipo de abordagem mas quando a gente vai a congressos internacionais os nossos colegas querem que a gente mande amostras para eles trabalharem e nós temos aqui a possibilidade né de trabalhar de conhecer essas amostras em um alcance muito maior além disso o estoque de biomassa né disponível também seja de origem algal ou seja de origem né devido a indústria de alimentos os subprodutos da indústria de alimentos são enormes né é um potencial biotecnológico gigante para a gente trabalhar com a produção né de pigmentos desenvolver processos sustentáveis né que sejam pautados já em princípios voltados para 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 química verde para baixa emissão de CO2 até né cultivos que possam ser referência né para remoção de CO2 em processos de de produtivos né e focar sempre na questão dos alimentos saudáveis seja desenvolvimento né de novos alimentos ou mesmo reconhecimento já de matérias primas que não são muito consumidas em nível nacional mas que tem um potencial bastante importante sob o aspecto nutricional então nesse cenário que na minha percepção é totalmente favorável né fica a pergunta por que estabelecer então uma rede de pesquisa justamente porque a rede de pesquisa pode favorecer a consolidação da cooperação científica em nível nacional né essa cooperação científica promove uma inovação de conceitos né a gente faz aqui uma pequena um pequeno painel e surgem muitas ideias inovadoras muita coisa interessante pra gente trabalhar então essas parcerias né vão permitir uma ampliação do nosso espectro de atividade podendo até né fomentar e parcerias com empresas que possam ter interesse nas nossas pesquisas nos nossos produtos desenvolvidos e possam contribuir pro financiamento né que cada vez tá mais complicado pra gente isso tudo visa uma projeção internacional do Brasil eu fico bastante satisfeita em ver que meus colegas tem projeção internacional mas eu acredito que como grupo nós conseguiríamos resultados resultados mais efetivos nessa questão de projeção outros objetivos da rede né seriam melhorar a comunicação com a sociedade nós fazemos pesquisas muito interessantes mas às vezes os resultados não chegam na população a população não não conhece os benefícios dos alimentos que a gente trabalha fomentar colaborações internacionais eu acho que é fundamental né dentro da perspectiva de redes internacionais de pesquisa financiamentos multicêntricos outra questão que eu vejo que é muito importante é o desenvolvimento de publicações oficiais que possam orientar pro consumo de pigmentos naturais então muitas vezes o Ministério da Saúde tem dificuldade de estabelecer diretrizes pro consumo de alguns alimentos ou de aditivos né anvisa de aprovar ou não algum corante algum pigmento então publicações oficiais né facilitam muito essa tomada de decisão e uma rede de pesquisa consolidada juntando né os pesquisadores de destaque na área podem auxiliar aí no desenvolvimento desse tipo de publicação entre outros né esses são só alguns objetivos então qual que seriam os primeiros passos pro estabelecimento dessa rede né hoje a gente tá iniciando esse levantamento dos pesquisadores interessados é a primeira apresentação oficial dessa ideia né apresentação pública em seguida estabelecer o perfil científico da rede né a partir da resposta de um questionário indicando linhas de pesquisa interesses né de cada pesquisador depois a gente realizar um evento de inauguração da rede a criação do grupo de pesquisa né no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e bom estamos apenas começando né esses são os primeiros passos da implantação mas a definição de estratégias de metas e o início mesmo do funcionamento da rede ocorre a partir desse ponto quero agradecer a oportunidade de apresentar a ideia deixo aqui meus contatos né pra quem tiver interesse e gostaria de de contar com a colaboração de vocês para a formação dessa rede também quero destacar que a ideia é que essa rede ela conte não só com os pesquisadores né principais consolidados mas que nós tenhamos oportunidade dos jovens pesquisadores que são já que já foram doutorados né que estão na fase do pós-doc e até os estudantes né de graduação pós-graduação e que a gente possa então formar uma rede com vários níveis e garantir né que essa rede tem atividade por bastante tempo através né do desenvolvimento dos pesquisadores dos jovens pesquisadores dos alunos então me coloco à disposição se tiverem qualquer dúvida tá a respeito da rede tô à disposição Obrigado Viridiana ótima ideia excelente ideia conte com conte comigo conte com o meu grupo realmente para participar como eu falei previamente quando você comentou sobre a rede eu acho extremamente relevante e é o momento certo o momento certo para nós fazermos isso nós temos que nos unir como alguém colocou ali é fato unidos nós somos mais fortes eu acho que é o momento para nós oficializarmos e irmos atrás de novos financiamentos e até essa rede propicia que há ideias novas então essa discussão hoje tá sendo tão frutífera tô tendo realmente várias ideias e com visões diferentes sobre o mesmo tema então acho que conte comigo eu acho que os demais não sei opinião mas eu acredito que também tenham gostado da ideia eu fiquei com ciúmes de não ter tido essa essa ideia como eu falei para a Veridiana que só poderia vir dela uma ideia tão boa então realmente conte comigo em relação à rede de pesquisa jóia olha deixa eu dar meu apoio também adorei a ideia Veridiana eu acho que passou da hora da gente juntar toda essa essa expertise juntar toda essa esses alcances que a gente tem em separado para poder trabalhar junto agora e conseguir realmente dar um ponto de contribuição muito mais efetiva seja para o desenvolvimento da ciência nacional com tanta potencialidade que a gente tem e as informações como você falou elas estão tão espalhadas que a gente acaba não dando conclusão para nada a população não tem acesso aos benefícios das coisas que a gente estuda a gente não consegue comunicar na verdade boa parte do erro a gente não consegue comunicar para a população geral o que a ciência desenvolve e aí eu tenho certeza que a Aninha fala muito melhor que ela está ali na comunicação científica eu pensei nisso exatamente vai ser maravilhoso olha tem o meu apoio tem o apoio do meu grupo de pesquisa tem o apoio dos meus alunos com certeza vão entrar nessa empreitada viu parabéns pela iniciativa pode contar comigo Ana comente alguma coisa sobre esse aspecto realmente que é tão relevante essa comunicação com a sociedade que tu tem trabalhado nos últimos tempos eu tenho te acompanhado um pouco apesar de não nos falarmos eu tenho acompanhado o teu trabalho realmente que é extremamente interessante e necessário nós fazemos muitas coisas nós publicamos muito mas a sociedade não sabe ninguém está indo atrás dos nossos artigos então realmente como fazer essa ponte com a sociedade eu fico muito feliz de vocês estarem sensibilizados eu também demorei um tempo para me sensibilizar quanto a essa questão eu acho que na academia a gente acaba ficando muito fechado a gente conversa com os nossos e não é culpa nossa porque a nossa formação é feita desse jeito ninguém ensinou para a gente que a gente tinha que se comunicar com a sociedade que é quem está nos financiando e é para quem a gente trabalha no fim das contas não é uma obrigação institucional nossa também a gente tem que demonstrar produtividade em pesquisa em artigo científico em projetos em captação de recursos mas ninguém é cobrado para dar entrevistas quantas vezes você apareceu na mídia que impacto o seu trabalho teve no desenvolvimento de uma política pública enfim eu acho que mais do que nunca a gente precisa começar a se sensibilizar para a importância dessa comunicação nem todo mundo consegue fazer isso e tem habilidade para fazer isso nem todo mundo vai virar um youtuber vai virar um um Atila e Amarino mas assim a gente tem que começar a se sensibilizar e se preocupar para que as nossas instituições também comecem a nos dar ferramentas para isso eu quero olha eu tenho um resultado legal aqui que é interessante a sociedade precisa saber disso fala com a assessoria da imprensa da universidade enfim a gente tem que começar a se mobilizar para que o nosso trabalho atinja realmente a população que é quem nos financia então vou aproveitar já que você me deu a deixa aqui na faculdade de engenharia de alimentos da Unicamp o pessoal da secretaria de extensão eles organizam o Conexão Feia que são ciclos de debates geralmente acontecem todas as terças feiras à tarde então eu estou organizando um desses eventos que vai ser realizado no dia 10 de novembro já aguardem a data e ele vai ser para a gente discutir justamente isso comunicação e divulgação de ciência né então vão estar conversando com a gente pessoas que estudam a área tanto sobre percepção pública de ciência e tecnologia pessoal que trabalha com jornalismo de ciência divulgadores de ciência de youtube de instagram pessoal que trabalha com projetos de divulgação de divulgação científica então acho que vai ser uma tarde legal para a gente ter ideias de como melhorar essa nossa comunicação e partir rumo a isso né ótima recomendação e parabéns por esse trabalho que você está fazendo Ana é extremamente relevante essa comunicação como tu falou não nos tornaremos youtubers mas tem pessoas que poderão ajudar nessa ponte eu acho que nós passamos bastante do horário então eu agradeço agradeço a todos agradeço ao nosso palestrante professor Renan professora Leila professora Peridiana a Ana Augusta que está presente conosco e dando essa essa informação extremamente relevante a Ana pode mandar esse esse convite também via e-mail que eu divulgo para todo o programa de pós após graduação então eu agradeço ao público também que estava presente mandou perguntas se nós não respondemos não foram respondidas algumas perguntas desculpe realmente porque essa discussão foi indo foi bem interessante eu acho que nós temos que repetir esse esse momento então acho que vamos encerrando por hoje na próxima segunda-feira nós teremos agora uma palestra do professor Jesus da Espanha que será agora focado na parte de compostos fenólicos então lá no site do evento tem todas as informações então nós começaremos agora a discutir na próxima semana discutir os compostos fenólicos o professor Jesus vai abordar aspectos relacionados à extração e na próxima quarta-feira eu estarei discutindo enfatizando questões relacionadas a identificação e quantificação de compostos fenólicos então pode falar só posso só posso só quero né eu estou vendo aqui que tem a Manuela da Embrapa está comentando que eles também trabalham e tal eu vou pedir a que a se o a Tatiana organizadora do evento junto com a professora Leila a disponibilização do mail list né dos inscritos para a gente compartilhar um formuláriozinho de manifestação de interesse tá para quem quer compor a rede e daí então vocês todos vão receber a gente tem mais uma uma lista de e-mails com esse formuláriozinho para a gente fazer esse levantamento dos pesquisadores interessados e daí a partir daí a gente já vai articulando nossas ações nossas reuniões de formação da rede tá então e quem esteve presente gente né às vezes o orientador não estava aqui por alguma questão vocês podem divulgar nossa iniciativa a nossa ideia é mesmo de formar uma rede ampla de pesquisadores né que a gente possa envolver aí uma uma maior número possível de universidades de institutos de pesquisa a gente quer realmente construir uma rede bem articulada tá então estamos aí foi como eu disse foi a primeira manifestação pública dessa ideia mas agora a gente conta com vocês como sócios nessa empreitada tá então vocês receberão ainda já na próxima semana notícias tá da rede vai marcar uma reunião né já mais uma agradeço demais gente a oportunidade de dividir essa ideia com vocês tá e obrigada pelo convite eu já é o segundo evento que eu participo a convite do programa de pós-graduação de ciência e tecnologia de alimentos da UFSM os eventos são sempre muito de uma qualidade científica elevada com colegas extremamente capacitados e que levam a discussão científica a um nível muito bacana agradeço por relembrarem do meu nome e pela oportunidade então pra finalizar eu tenho que agradecer a professora Tatiana que tá escondida ali ao lado da Leila ela que foi a idealizadora desse evento então foi uma ideia ótima está sendo uma ideia que nós estamos desenvolvendo mas ela pensou nesse nesse evento então realmente agradeço por ela ter me convidado pra participar eu acho que foi está sendo agora a professora Tatiana está aparecendo então quando ela me falou a primeira vez imediatamente eu aceitei como tudo que ela me convida eu aceito porque realmente em geral vai ser uma boa ideia então agradeço por essa ideia que a Tatiana teve e fato convidar pessoas que realmente tem um know-how sobre o assunto e sabem quando a gente trabalha com análise não basta você ler você tem que ter ido pra bancada você tem que saber os detalhes que muitas vezes o seu orientador não sabe que realmente as pessoas que estão aqui eu tenho certeza tanto que elas foram escolhidas a dedo porque elas sabem todos esses detalhes professora Tatiana quer falar alguma coisa pra nós encerrarmos agradeço Eliseu pela introdução então na verdade essa ideia do webinar surgiu bem singela a gente ia fazer um seminário de grupo conjunto por causa das nossas parcerias e acabou tomando uma dimensão bem maior e fico muito feliz que esteja contribuindo pra formação de outros e com a ideia da Meridiana então que isso sirva como a semente pra criação dessa rede e o nosso grupo também é parceiro nessa tua ideia da Meridiana então obrigada e obrigada pela participação de todos e todas que estão apoiando o evento e com isso retorno pro Eliseu pra fazer o encerramento isso então pessoal obrigado a todos obrigado pelo público obrigado pelos pelos convidados que estiveram presentes e na próxima segunda nos encontramos novamente então tchau tchau pra todos tenham um excelente final de semana então tchau encerramos eu acho que a transmissão no YouTube tchau tchau boa tarde gente tchau amigos boa tarde voltamos nossa sobrou só nós Leiloca você não falou nada tchau 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 tchau